A vitória já vai aliviar mais o jogo para a equipe e a gente acredita que o pessoal vai soltar um pouco mais. Mas do outro lado nós temos uma equipe com pouca tradição nas categorias profissionais, mas com muita tradição na base. Muitos títulos o São Paulo tem conquistado nas categorias de base até o sub-17 e vem com uma nova aposta que pode chegar a NBB. Então com certeza teremos mais um bom jogo, mas esperamos com uma boa partida por parte da equipe paraibana. Aqui comigo também o Paulinho que faz parte da comissão técnica da Unifacista e também está aqui na nossa transmissão como comentarista. Paulinho, você que acompanhou de perto aí esse dia entre a estreia e hoje, como é que está o clima do pessoal? Boa tarde. Boa tarde Michel, boa tarde telespectador da TV Itararé. Iniciamos bem com a grande vitória e o elenco super confiante para mais uma grande batalha. Todo mundo consciente de um grande jogo, todo mundo consciente que o primeiro jogo já faz parte do passado e que cada jogo é um grande desafio e hoje nada melhor do que entrar firme, entrar com pegada, entrar com muita determinação para vencer esse grande clube que é o São Paulo Futebol Clube. Então está aí, faltando pouco menos de 10 minutos para a bola subir aqui na Arena Unifacista. Unifacista e São Paulo, segundo jogo da equipe da Casa do Representante, não só de Campina Grande, não só da Paraíba, mas do Nordeste na Liga Ouro 2019, a Unifacista. Daqui a pouco voltamos em definitivo e aí já com o jogo Unifacista e São Paulo. Até daqui a pouco. Liga Ouro 2019 Apoio Cicob, faça parte MedCell, o melhor jeito de estudar é o seu. São Brás, produtos de qualidade. Unifit, do tamanho dos seus desafios. Unifacista, muito além da sala de aula. Olá pessoal, muito boa tarde, você que acompanha a TV Itararé, falamos ao vivo aqui direto da Arena Unifacista. Bola prestes a subir para o segundo confronto da equipe paraibana na Liga Ouro 2019 de basquete. É um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado pela audiência. Começando mais uma transmissão aqui direto do bairro do Itararé, em Campina Grande. Paraíba, interior do Nordeste, como a gente fala, com muito orgulho. Estamos aqui ao lado do Joaquim Passos, meu amigo Paulinho. A galera, naquela ansiedade, naquela expectativa para mais uma grande partida. Unifacista que estreou com vitória. Vitória com V maiúsculo, diante da equipe do Rio Claro. Quinta-feira, um grande jogo, um jogo de muita emoção. Estreia das duas equipes e a equipe paraibana estreando, pontuando no máximo que pôde aí. Até porque quem perde pontua também, o pessoal vai explicar isso aqui durante a transmissão. Paulinho, boa tarde. Jogo contra o time, como se fala, futebol de camisa, não é isso? Boa tarde, Rovares. Boa tarde, telespectador da TV Itararé. Isso mesmo. Hoje, Unifacista, numa partida contra um grande clube do cenário nacional brasileiro, que tem esse novo projeto com o basquete, um clube de grande investimento e que a gente vai para cima hoje com um grande time, vindo com muita confiança do primeiro jogo. Se Deus quiser, hoje uma grande vitória para apresentear mais uma vez essa grande torcida que lota a Arena Unifacista. Pois é, um público muito bom aqui na Arena Unifacista, melhor do que o da última quinta-feira. Sábado à tarde, pessoal com um pouco mais de tempo, um pouco mais de disponibilidade para vir acompanhar esse grande jogo aqui na Arena. Bola para subir, Joaquim. Qual a sua expectativa? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. A expectativa é de mais um grande jogo, né? A estreia do São Paulo na Liga Ouro, a volta do São Paulo, as categorias principais, como falamos agora há pouco. E a expectativa da Unifacista da sua segunda vitória em casa, que será muito importante, pois ela agora pega um desafio de jogos fora de casa, uma sequência de muitos jogos fora de casa. Cinco jogos. Então, o resultado positivo é fundamental para uma boa conquista lá na frente. Dá uma boa tarde também para os nossos amigos lá embaixo, Gustavo Carneiro, Michel Bruno. Boa tarde a você, Michel. Boa tarde, Gustavo Rovales. Boa tarde a todos. Pois é, segundo jogo da Unifacista, como vocês já fizeram muito bem aí a abertura dando os detalhes, o time entra em quadra hoje com a mesma equipe que começou o jogo contra o Rio Claro. Ou seja, Mutakabir, camisa 3, o Robinho, camisa 4, o Monroe, camisa 5, o Aldrei Parissoto, camisa 15, e o Átila dos Santos, que é o capitão do time, com a camisa 50. Vou voltar para vocês que a bola já vai subir. A bola vai subir. Boa tarde, Gustavo Carneiro. Olá, Gustavo Rovales. Boa tarde a toda a nossa equipe. O São Paulo Rovales, a primeira vez que vem disputar a Liga Ouro, e está com esse projeto novo de tentar chegar a NBB, vindo aqui para a Quipina Grande, com jogadores também sub-23, são 5 atletas, mas é um projeto novo que eles estão tentando visar, chegar à primeira divisão do basquete nacional. Pois é, né? Muitas novidades nessa Liga Ouro 2019. São Paulo que começa com a posse e bola em cima, marcando os dois primeiros pontos. Daqui a pouco a gente vai trazer números que marcaram aí. Olha aí, que bela bola. Já para começar o Mouta Cabi, né? O Mouta Cabi acabou marcando aí os pontos para a equipe da Unifacisa, e daqui a pouco a gente vai trazer números que marcaram aí a primeira partida da equipe da Unifacisa nessa Liga Ouro 2019. Repito, um ótimo, um belo público se fazendo presente hoje aqui na Arena Unifacisa. O Mouta Cabi, que teve participação, embora às vezes tenha aquele jogador, Paulinho, que não chama tanta atenção, mas que é efetivo. O Mouta Cabi foi um deles na última partida, né? É, o Thayrin Monroe, um jogador que teve uma regularidade muito boa no primeiro jogo e que hoje, se Deus quiser, também vai fazer um grande trabalho para a gente sair mais uma vez com uma grande vitória. Posta de bola Unifacisa, São Paulo agora é uma bela defesa da Unifacisa, fazendo o adversário gastar os 24 segundos. Posta de bola Unifacisa, a Rocha Unifacisa, vamos para cima deles. Você acompanha aqui a nossa transmissão através do Facebook da Unifacisa, também do site da tvitararé.com.br e aqui, na telinha da TV Itararé, aqui em Campina Grande, Patos, no Sertão do Estado, demais cidades, um forte abraço, muito obrigado pela audiência e a galera participando através do WhatsApp 982-16-62-38, manda mensagem, participa, que a gente vai estar registrando aqui durante a nossa transmissão, tá certo? Inclusive o pessoal ganhou o ingresso do último jogo que a gente fez a promoção aqui, muita gente acompanhando o nosso programa e também aqui a transmissão através da TV Itararé. O São Paulo um pouco mais solto nesse início de partida. Rovares. Pode falar, Michel. Confirmar a arbitragem, árbitro central, Fernando Serpa, do Rio Grande do Sul, ele é categoria internacional, fiscal 1, Cauã Santos, de Minas Gerais, categoria nacional, e fiscal 2, Emanuel Pereira, do Espírito Santo, categoria nacional. Informação sobre o time da Unifacisa, tem um camisa 87 aqui na relação, ele é ala, mas que não está disponível hoje. Conversa com ele aí, que o Paulinho aí vai dizer quem é esse camisa 87 aí. Quem é o camisa 87, Paulinho, que não está disponível hoje? Sabe dizer? É o craque do time, Rovares. Eu mesmo. Breve, breve, se Deus quiser, vamos estar vestindo essa camisa de novo. Então tá aí, o São Paulo vai abrindo 7x3, início de jogo ainda, muita coisa para acontecer nessa partida que você acompanha aqui na TV Itararé. Inclusive eu estava acompanhando agora há pouco um VT, o Paulinho e Joaquim, do All Star Games, e tem um jogo que antecede o All Star Games, que é o pessoal das celebridades. Aí, a bola não caiu. As celebridades lá dos Estados Unidos e tudo mais, acho que dá para fazer também aqui um jogo aqui com o seu doutor Diego Gadelha. Pessoal das celebridades aqui, não sei se o Gustavo Carneiro encara também jogar, jornalistas, músicos, a ideia está lançada, viu? Inclusive, pode ser até o evento festivo para lançar o Mini Dudu, que pegou, viu? Pegou, viu? O Mini Dudu agora, todo mundo nas redes sociais, Instagram, Facebook, todo mundo já cobrando o bonequinho do Professor Schafer, hein? Tem duas artesãs já querendo fazer, apresentar o boneco, viu, Gustavo? Lá na Vila do Artesão, fui lá sexta-feira, já tem duas artesãs se oferecendo. Direito ao autor é meu, viu? Quero um percentual em cima da venda aí. Vamos lá. O Moro com o segundo arremesso nesse não converte, mas foi um jogador muito efetivo na partida contra o Rio Claro. Repito, você participa através do 982-16-62-38, apenas o primeiro quarto dessa partida, o Mutakabi acabou antecipando, mas não conseguiu ter a posse de bola. O São Paulo, como disse o Gustavo Carneiro, com esse projeto inovador, um time tradicional, todos sabem, no futebol, também investindo no basquete em um campeonato que é muito forte, o Campeonato Paulista, e agora jogando essa Liga Ouro 2019. Olha como o Mutakabi agora teve um ano. Uma jogada o pessoal pediu. Agora a bola de São Paulo. O Moro não concordou. Fala, Carneiro. Pode falar. Paulo, a equipe do São Paulo também tem três jogadores americanos que não conseguiram a regularização a tempo, mas vão participar dessa Liga Ouro pela equipe paulista. E por coincidência, o São Paulo tem um Sidão aí jogando. Se for tão bom quanto o goleiro, Paulinho, o tal do Sidão aí, a facisa vai estar bem, viu? O goleiro não se deu bem no São Paulo, não. Gigante, né, o Sidão? Vamos lá, a Unifacisa, uma falta agora em cima do Teirinho. Mas Sidão, jogador experiente do São Paulo, jogador com muita rodagem, atleta de 130 quilos, 2 metros e 17. Vai ser uma grande luta ali ele e o Atla dentro da Zona Azul aqui na Arena Unifacisa. Vamos, Facisa. O Atla do Santos que fez uma ótima partida na última quinta-feira, uma das referências, inclusive o jogador de maior número de assistências no jogo contra o Rio Claro. Lembrando que ele é pivô. Número 50 que você vê aí na tela. torcida se faz presente, um gana de público aqui na Arena Unifacisa. Por enquanto, 7x4 vai vencer do equipe do São Paulo. Acabou fazendo a falta ali o jogador do São Paulo. Bem marcado ali para a arbitragem, o João Naor. Atleta no momento da jogada no Garrafão. Levantou muito o cotovelo fazendo a falta de ataque. Corretamente a arbitragem, prontamente marcou. Bola Unifacisa. O João Arthur é o João Vitor, jogou no Flamengo aqui na partida de inauguração da Arena. Ele não estava sendo muito aproveitado. A equipe, um elenco muito forte do Flamengo. E para rodar um pouquinho mais, já que ele é um atleta de apenas 19 anos, o Flamengo emprestou ele ao São Paulo para as disputas da Liga Unifacisa. Tentavam botar a cabia a bola de 3, a bola pegou no aro, mas o Moro aqui bem colocado acabou brigando pela bola. Robinho, fundo de quadra, a arbitragem vem aqui ao meio da quadra. Conversar um pouco aqui com a comissão técnica da equipe da Unifacisa. Você participa aqui da nossa transmissão TV Itararé, a casa da Liga Ouro. Cicópe, faça parte. Andrade Marinho LMF, grande como Campina. Cultura inglesa, inglês além da língua. Olha a bola caindo aí de fora, viu? 10 pontos, chega aí o São Paulo, bola do camisa número 3, Chiaguinho. O Pacisa precisando pontuar um pouco mais, acabou andando agora. O Robinho estava sozinho, sem marcação, mas ficou indeciso na bola. Um pouco frio esse início de jogo da equipe da Unifacisa aqui na arena. Joaquim. A Unifacisa está trabalhando muito com os arremessos hoje e a bola nesse início de jogo não está caindo, né? Estão errando muitos arremessos, aproveita 4 pontos, apenas a primeira sexta no primeiro ataque do jogo e um lance livre. E dos demais não teve infiltração e vale salientar que o rebote defensivo do São Paulo está muito forte, né? Com Sidão e João Vitor, dois caras bastante altos que não estão deixando o pessoal pegar nada. Inclusive a Unifacisa está pedindo tempo agora, viu? São Paulo abrindo 8 pontos, se essa bola valeu, isso não foi falta, 12 a 4. Confirmado aí, ó, 12 a 4, 8 pontos de diferença da equipe paulista em cima do time paraibano. TV Itararé, a casa da Liga Ouro. Imago, diagnóstico por imagem avançado. MedCell, o melhor jeito de estudar é o seu. move. você está vendo alguns lances aí que marcaram até então o jogo, pontuação muito baixa da Unifacisa até então, 8 pontos de diferença precisa entrar no jogo, precisa esquentar um pouco essa partida, até porque, primeiro quarto ainda, mas diante do que a gente viu na quinta-feira, Paulinho, o time começou muito bem, teve um pouco, perdeu os dois últimos quartos, mas o que fez a diferença na última quinta-feira foram os dois primeiros quartos. Isso. Infelizmente, nossa defesa um pouco desajustada nesse início de jogo, esse tempo foi crucial para arrumar a casa aqui e nessa retomada agora a gente vai melhorar tanto na defesa quanto no ataque e vamos para cima de mais uma grande vitória. Então vamos lá, o Du parou o jogo, começou com o pessoal, está aí o Barnes, um dos destaques aí no jogo da quinta-feira, fez uma sexta crucial no último quarto que incendiou o jogo e a Unifascista acabou vencendo o Rio Claro por 75 a 70. Aí o Parisotto enquadra, Mutacabi, bola para o Átila, dos Santos, virando para o Barnes, ele é bom de três, a bola fica no aro. Acabou vindo a falta ali do Mutacabi, mas poste bola para o São Paulo. O pessoal, inclusive, de Rio Claro participou muito, Paulinho, através do Facebook, a gente agradece o pessoal que está nos acompanhando em São Paulo, inclusive, um forte abraço, muito bom ter vocês aqui conosco também, engrandecendo ainda mais a nossa transmissão e, claro, valorizando essa grande competição que é a Liga Ouro, a subsala da elite do basquete nacional. O Átila do Santos muito bem agora no rebote, ali na defesa, tenta acelerar o jogo, Monroe. Parisotto, virando o jogo para o Barnes, está sozinho, mete a bola o Barnes! Chegou o Barnes, se tem alguém para esquentar o jogo, é ele, Paulinho. Isso mesmo. Cai a bola de três do Barnes, essencial no jogo da última quinta-feira, repito, a bola dele no último quarto, agora falta claríssima aqui do jogador de São Paulo, entendeu que foi falta do Parisotto? Não, isso, falta de ataque. Falta do Tébi, trinta e três. Vem trabalhando o Bastinho Barnes aqui sempre com o Átila, agora um airball aqui do Mutakabi, tentando aqui no lance e dois pontos. E o São Paulo muito bem nesse lance aí de longa distância, viu? Agora o Danilo marcando mais três. Sua segunda sexta de três pontos. Tenta devolver o Barnes, mas não consegue. A diferença agora vai para nove pontos, a maior diferença da partida. O Nifaciza vem precipitando um pouco. Para oito pontos, desculpa. com essas bolas de três pontos, vamos, a gente tem que ajustar esse ataque aí com aquele jogo coletivo que a gente teve na quinta-feira que foi o diferencial. Então, passar essa ansiedade do início do jogo e vamos ajustar isso aí. Agora a bola cai do São Paulo, chegando a dez pontos de diferença, dezessete a sete. Precisa entrar no jogo a equipe da Unifaciza, um pouco frio ainda o ritmo de jogo da equipe para a Ibana. O São Paulo vem conseguindo fazer um bom equilíbrio no ataque e as bolas nos pivôs. Que bola do Barnes, hein? O Barnes agora faz uma bela infiltração e os arremessos de longa distância. Então, acertando, então a marcação, como o Paulo falou agora há pouco, que precisa ser corrigida, ainda não está 100%. Pois é, por mais que o São Paulo tenha sido o time que se formou há pouco tempo, olha, usa muito fácil o corpo ali em cima do Atila. O jogador do São Paulo, camisa número 31, o Sidão marca mais dois pontos. Vai ter que tomar cuidado com ele, viu? Se o Mainat foi o jogador diferenciado na última quinta-feira, hoje o Sidão vai saber usar muito bem o corpo, agora falta em cima do Parisotto. A gente pode enxergar aqui o jogo, São Paulo faz uma marcação, zona, complicando um pouco o ataque da Unifascista, e ele vem cadenciando, já que os pivôs dele são pivôs um pouco lentos. então vem cadenciando o jogo e o Sidão lá embaixo é um cara muito grande que ele tem um pouco de vantagem. Então na realidade temos que ter uma defesa forte e sair na transição, que era a nossa principal característica do primeiro jogo, para aí sim a gente virar o jogo e colocar o jogo ao nosso favor. E o Sidão que tem na camisa ali escrito Sidof, será que é em homenagem ao rapaz, aquele jogadorzinho fraco holandês lá do futebol, não? O tal de Sidof? Tomara que ele não venha com a mesma qualidade do atleta de futebol, viu Rovárez? Cai a primeira bola da fascisa. Placar de 10 a 19, o pessoal aqui participando, eu vou registrar mensagens aqui através do nosso WhatsApp 982-16-6288 aqui ó, parabéns pela transmissão, obrigado a todos da TV Itararé, vimos nossa foto no programa, o Noelder e a Ramona, obrigado aí para o pessoal em família assistindo o programa. Galera perguntando se ainda tem ingresso, dá tempo de chegar, viu, tem ingresso ainda. Pelo que você ainda tem, pode chegar aqui. Só não tem lugar para sentar, vai assistir em pé. Assistir em pé não tem problema, é bom que para pular é mais fácil. Cai a segunda bola da fascisa, 11 a 19, TV Itararé é a casa da Liga Ouro. Cicob, faça parte. Hospital Residencial, a segurança do hospital no conforto do seu lar. Supermercados Ideal, esse sim é da nossa terra. Parisotto, vai tentar a bola de três, fica no aro, briga ali, no rebote e no tacabir. Se deixar ele sozinho, ele faz festa aí, olha que bola do Barnes. Parisotto, vai tentar de dois, cai a bola do Parisotto. Linda bola do Aldo aí. O gingado de perna do homem aí, viu, é um ensaio para o carnaval, Paulinho, viu, o gingado dele ali, lembrou um pouco assim da dancinha de Salvador, ele deu para a direita, botou para a esquerda. Entrando já no clima do carnaval, com certeza. Cai a bola, a bola é importante, a diferença agora cai para seis pontos, tem um minuto e trinta e dois segundos ainda desse primeiro quarto, Joaquim. É muito tempo, em basquete, um minuto e trinta e dois segundos é uma eternidade. A Unifascista vai melhorando no ataque, também na defesa, né, entrou agora o Peru para tentar melhorar a qualidade do rebote defensivo, e no ataque o time está trabalhando melhor a bola para tentar a sexta. Agora faltou um pouco de atenção ali na bola da defesa, o João acabou fazendo mais dois pontos, como disse o Joaquim, o Peru entrou, viu? Vamos lá. Barnes, Parisotto, bem o Parisotto, hoje mais efetivo no ataque, experiente jogador de seleção brasileira militar, não é isso, Paulinho? Exatamente, seleção brasileira militar, e para você ver o nosso elenco, como ele é qualificado. O Aldri, que no jogo passado não teve uma grande atuação, já está sendo o nosso diferencial no primeiro quarto aí com quatro pontos. Bem agora o Peru, hein? E entrou também o Pezão, né, que marcou muito bem o João Vitor agora, né? Olha aí, muito efetivo o Aldri Parisotto, hein? Voltou a aparecer as bolas de contra-ataque que estavam guardadas, então a faculdade praticamente encosta no jogo, quatro pontos de diferença para quem estava quase oito, né? Entrando muito bem o Rodrigo Peru no jogo, recuperando bola, dando assistência, agora falta de ataque, o momento agora beneficia a Unifacisa, é um pouco de desequilíbrio de alguns jogadores da, da, do São Paulo e fez com que a facisa conseguisse recuperar rápido a diferença que podia complicar o jogo no segundo período. É verdade, chegou a dez pontos, agora temos apenas quatro, podendo cair para dois ou apenas um ponto. Jogada com o Barnes, Peru em quadra, também em quadro o Pezão, o Takabir e o Parisotto que até então individualmente vai sendo o destaque aí da equipe. Último ataque. Leiton Barnes, fica no aro. Agora a bola da Unifacisa, ainda vai ter aí, ali não está computando bem, mas falta pouco menos de um segundo, né? Menos de um segundo, tanto da defesa como do ataque, certo? Aí se não tiver uma jogadazinha muito bem saída, aí só dá um tapinha pelo tempo, mas o árbitro corrigiu lá o tempo para dois segundos. Dois segundos, então ainda dá tempo de segurar e arremessar, vamos ver o que a gente faz quando o Pacisa. O Takabi, tenta o Parisotto, um pouco não cai, o Pezão ainda conseguiu recuperar, mas não está valendo nada, mas uma recuperação interessante, a diferença era de dez pontos, chega a quatro pontos de diferença agora, jogo apenas em andamento, fim do primeiro quarto, TV Itararé, a casa da Liga Ouro. Medcel, o melhor jeito de estudar é o seu. Óticas Rocha, qualidade que se vê. Pajelar. Aqui viu, Paulinho, o marido dela está ali na frente, ela fica de olho aqui porque se o rapaz vacilar, daqui mesmo ela joga o olhar, viu? Só quer ser Ivete, né? Está aqui, ó. De cara para o gol, rapaz. Você participa aqui através do WhatsApp 982166238. Muito obrigado aí a galera participando através do WhatsApp. A galera está nos acompanhando lá em Esperança, o Carlos Eduardo, o Marcelo e também o Brito. Um abraço. Raposeiros, amanhã estarão no campo, aí jogo Campinense Souza, inclusive a bola está rolando para a CSP e Nacional de Patos. Jogo importante que o 13 dá aquela secada no Nacional, já que competência ainda não teve, viu? Nacional vencer hoje vai a, se eu não me engano, 12 pontos. O 13 precisa vencer o Esporte amanhã. Lembrando que o Souza joga contra a equipe do Campinense, tem 11. Então a situação do 13 não é nada agradável nesse grupo A do Campeonato Paraibano. Rovares, pode falar. E mais uma vez a galera de Belo Horizonte da Fundação Dom Cabral, a querida Bianca, Clara, Jorge, Laiana, Helena, Rinaldo, Tomás e Guilherme estão fazendo a torcida Jack Brown diretamente de VH, Rovares. Um abraço a galera em Minas Gerais aí. Minas Gerais, terra do Tombense, próximo adversário do Botafogo de João Pessoa na Copa do Brasil no dia 28. Pesão. Muito bem, agora o Rodrigo Piru no rebote ali. Leiton Barnes. Eu vou gritar pra quê? Arremessou, caiu, pai. Não tem conversa, Paulinho. Deu espaço, um abraço. Caiu na mão do Barnes a sexta. Vamos lançar esse jargão aí. Deu espaço, um abraço. Rovares, fala. Deu espaço, um abraço aí também. O Nate Barnes é o Nathaniel David Barnes. É o nome dele, o jogador armador é o Nate Barnes. Então tá aí o camisa número 34, Nate Barnes. Bela bola agora pro Piru, hein? Que jogada, usou bem o corpo. Grande reverso do Pirulito, grande reverso. É o Piru, não o Peru, viu? É Pirulito o nome do rapaz. Quer dizer, o nome é Rodrigo, o apelido é Piru. Torcida entrando no jogo, dois pontos de diferença, vai caindo a vantagem da equipe do São Paulo e muito bem o Rodrigo Piru no jogo, viu? Muito bem aí no rebote, Paulinho. que é reboteiro nato, recordista de rebotes na última Liga Ouro. Olha o pezão, bola pro Barnes, Piru, muita confiança aí do Rodrigo Piru. Pensou em arremessar, pensou em entrar, tocou a bola, mas acabou aqui o Brito antecipando a jogada, posse e bola onde fasciza. Oito segundos. nesse último lance, o Rodrigo Pirulito teve plena chance de subir, estava livre, hesitou, início de jogo, mas vai dar tudo certo. Vamos pra cima deles, Unifaciza. Vai lá, pra cima Unifaciza, venceu o Rio Claro na última quinta-feira de 75 a 70. Inclusive, tivemos jogos aí na terça-feira, tem jogo hoje, tem jogo praticamente todo dia pela Liga Ouro. pra quem quiser acompanhar, vai lá no site da Liga, lnb.com.br, lá tem números, tem estatísticas, muito legal. Ontem eu fiquei me deliciando com os números, Joaquim, dos quais você entende muito bem. É, já essa é a sexta partida da temporada 2019 da Liga Ouro, né? Londrina e Campo Mourão, por enquanto, com duas vitórias, vão se destacando e a Unifaciza, dependendo do seu resultado hoje, também vai ficar as três equipes com o mesmo número de pontos, dividindo a colocação na sexta vereja. Então, vamos lá, já tem os times aí do Paraná se destacando na competição, que a Unifaciza buscando a segunda vitória com o Nate Barnes agora tentando ali, a bola, um pouco não entra, a bola fica no ar. São Paulo tenta acelerar o jogo com o Brito, armador, camisa número seis. Marcação ali do Barnes pra cima dele, tenta a infiltração. Gira a bola aqui, posse bola, Unifaciza, tentava aqui o 19, o Drude, é o mais carequinho ali, fica até fácil de identificar. Jogador, salvo engano, não sei se está aqui de longe, estou vendo muito, Paulinho, jogador experiente, o cabelo está um pouquinho branco ou é porque é careca mesmo, rapaz? É porque é careca mesmo, viu, Rovares? Esse é o William Drude, jogador muito experiente, com passagens por várias equipes do cenário nacional, última temporada jogou no Vasco da Gama e atualmente estava jogando no time de Osasco, o Campeonato Paulista, atleta da região de São Paulo, muito experiente, tem que estar com o olho no gato e no rato ao mesmo tempo. É verdade. Pra não dar espaço. Embora o time do São Paulo, pelo que eu soube, não esteja ainda, digamos assim, tão entrosado, não tenha feito, assim, um trabalho com muita antecedência de treinamento, Joaquim, por ter jogadores rodados, a diferença acaba sendo na questão da experiência, né? É, e ele mescla muito bem essa experiência, né, do Tere, do Sidão, do William, certo? O João Vitor, que já vem de duas temporadas na NBB, com a juventude. E, se eu não me engano, são cinco jogadores sub-23 que estão na equipe e que todos mostram muita força durante o jogo, estão mostrando muita força durante o jogo. O exemplo é o Danilo com duas bolas de três, um dos destaques no primeiro período pela equipe de São Paulo. E, por falar em destaque, os dois destaques das duas equipes, né, o Parisotto pela Unifacisa e o Danilo e o João Vitor estão descansando, né? Então, os treinadores retiraram um pouquinho os dois. São o João Vitor com seis rebotes e seis pontos e o Parisotto com oito rebotes e uma assistência. São destaques de cada equipe. Pois é, são números aí atualizados através do site da Liga Nacional de Basquete, a LNB. Inclusive, você lá tem informações não só da Liga Ouro, também da NBB. Basta entrar no site aí, bem legal, bem interessante para quem gosta de números. Acompanha o jogo, bota aquele celular, o computador ali de lado e vai acompanhando os destaques dessa partida. TV Itararé, a casa da Liga Ouro. Quinta da Colina Pulse, a agência que torna sua formatura inesquecível. ProSangue, excelência em análises clínicas. Seven, a primeira impressão é a que fica. Pessoal, lembrando que hoje a gente nem tem como lançar a promoção de sorteio de ingresso porque a Unifascista só volta a jogar aqui no final de março. Então, mais próximo, através do Itararé Esportes, a gente vai estar fazendo a promoção. Mas você manda mensagem, manda aquela foto, aquela selfie, o pessoal enfrenta a TV, ficou bem legal, muita gente participou aqui da última transmissão, ontem a gente registrou durante o Itararé Esportes, manda para cá a mensagem, manda o seu telefone, também seu nome, de onde fala, tudo mais, para a gente fazer aquela brincadeira bem legal. Muito bem, agora o Pezão ali no rebote, brigando em cima do atleta número 16, o Rodrigues. Muito bem, o Barnes agora! Ele é endiabrado, o Rovares, deu isso, deu isso, deu isso, com certeza, deu espaço, um abraço para o Barnes. Bola dentro, agora empata o jogo a Unifascista. Mas muito bom o jogador também, o camisa número 6, jogador jovem, o Brito, fazendo mais dois pontos. É lá e cá, jogão aqui através da TV Itararé, que você acompanha ao vivo, direto da Arena Unifascista. Mandar um abraço para o pessoal do Racha e da Imprensa, estou vendo dois, três ali, que estão aqui na arquibancada, torcendo pela equipe da Unifascista. Pessoal que joga bola de altíssimo nível, tem que levantar a bola, eu jogo lá, o pessoal na terça-feira lá no Clube dos Oficiais. Por falar em jogo, a galera do basquete lá, do João Pessoa, compareceu com um grande público, muita gente, e destaque para o nosso amigo Adriano Lucena, técnico da terra. E olha aí, o Pezão solta as suas garras. Pezão solta as suas garras aí. Bela jogada do Pezão, não chegou a ser uma cravada, mas uma bela jogada, entrou ali, enterrou, camisa número 21. Eu não lembro de enterrada no último jogo, vocês lembram ou não? Eu não lembro, mas o Pezão, dando uma bela enterrada aí, mas já respondendo aqui, o 33, o Ted, vai para cima aqui o Robinho, bela jogada do Robinho. Que socada, Rovares. Que enterrada para levantar essa torcida, o Nifacisa aí, colado no placar. Vamos para cima, o Nifacisa. Uma grande defesa agora para a gente pegar um contra-ataque e passar à frente. Rapaz, o rapaz socando bem desse jeito, eu quero ir lá em casa, fazendo caipirinha, caipirosca, né? Sai rápido, viu? Muito bem o Robinho, Joaquim. Eu queria alertar o pessoal que está assistindo em casa com problema de coração, que eu estou sentindo que será do mesmo jeito quinta-feira. Então, toma seu remedinho logo, chazinho de camomila, suquinho de maracujá, vai se preparando aí, que o negócio é brabo. O negócio começou pegando fogo. 28 a 28, uma pontuação um pouco menor, pelo menos até então, né? Faltando 6 minutos e 7 segundos para o fim desse segundo quarto do que a gente viu contra o Rio Claro, um jogo bem mais disputado, olha aí, ó. Rodrigues agora teve a visão de jogo, né? Viu que a bola não ia entrar, deu uma enterrada e a torcida pega no pé do Rodrigues, festejou, porque fez os dois pontos. Olha que bola aqui para o Pezão, ó. Que jogada do Barnes, mas o Pezão por pouco. Acabou pecando ali na jogada, preferiu na jogada individual, o Paulo Nery estava ali próximo ao Garrafão. Mas o jogo é duro. Cai a bola do Ted, viu? Vai se destacando agora também nesse quarto, camisa número 33, o Ted abrindo 4 pontos, a equipe da Unifacisa precisando buscar aí mais uma vez, pelo menos empatar. Terminou o último quarto, o primeiro perdendo, mas igualou um pouco o jogo, agora basquete é isso, é lá e cá. E o Ted com essa cesta vai para 10 pontos no jogo. É o cestinha? Até agora sim. Paulo Nery! Toda a experiência do Paulo Nery, ó. Linda bola, linda bola do vovô Nery, né, Rováris? Rapaz, seu chamado vovô. Uma vez no futebol, fui chamar o jogador de um pouco velho, a esposa do rapaz não gostou não, viu? Ele estava só com 36, mas tudo bem. Rováris. Pode falar. E essa comemoração do Paulo Nery aí que ele aponta para aqui, é o filho dele que está ali sentado e que também é craque de bola, viu? O Paulinho certamente conhece. Ah, já vi vários vídeos do filho do Paulo Nery. É cria boa, viu? Quanto é o passo do rapaz? Eu não quero ser cotista, viu? Vai ser caro, viu? O nosso querido João já é uma grande promessa do basquete, ele que faz parte também do NBA Basketball School e estamos preparando o moleque aí para ser o nosso primeiro intercâmbio para o basquete norte-americano, Rováris. Tentava mais um o Paulo Nery, agora o Rodrigo Peru reclamou falta, mas a arbitragem entendeu que não, posse bola de São Paulo ali, fundo de quadra, TV Itararé, é a casa da Liga Ouro. São Brás, produtos de qualidade. Medifarma, a farmácia do menor preço da Paraíba. Seven, a primeira impressão é a que fica. Pessoal participando aqui no WhatsApp, ó, bela transmissão, Sandro, Alaísa, Sofia, Pietra, todos aqui no José Pinheiro, mandando um abraço para o professor Joaquim, viu? É o Sandro que está mandando aqui, o Elson, lá no Serrotão, já está mandando foto aqui, um alô para o meu filho, Dario Conca. Acho que é torcedor do Fluminense, o rapaz, viu? Botou o nome do filho, Dario Conca, viu um gol do Conca, no Maracanã, só que saiu um pouco antes, foi o último gol do Bruno. Finado não, né? O rapaz está preso só. De falta, perdi o gol do Bruno. Conca fez um golaço, um fla-flu, que eu estive lá no Maracanã. Forte abraço aí para o filho do rapaz aqui, Dario Conca, o nome do moleque, viu? Pessoal, muitas fotos aqui, ó. Coco, Raposeiro, também Salmi, galera em Queimadas, mandando um abraço aqui para o pessoal lá na cidade de Queimadas, pelo WhatsApp. Um abraço para a nossa diretora também, Inaldete Amorinha, Cheta Araújo, Saulo Queiroz, pessoal que nos acompanha através da internet também, ó. Se puder, manda um salve. Estou mandando aqui, ó. Isaac, Kevin e Gil. Não sei se é Isaac e Kevin, mas é Isaac e Kevin e Gil. Você vai participando aqui no WhatsApp como o Arimacel na audiência aqui lá no Jeremias. Jogo apertado, 32 a 31, faltando 4 minutos e 25 segundos. Sozinho, agora a marcação um pouco frouxa aqui. Teve calma aqui o Tiaguinho, camisa número 3, para meter essa bola e aumentar a vantagem para 4 pontos. Viu falta agora? No Tiaguinho. Só a defesa, né? Do Tiaguinho. Tiaguinho agarrou o pirulito, prontamente, a arbitragem viu, marcou uma falta contra o São Paulo. Como diria um amigo meu, o rapaz é casado, solta ele. E a mulher dele é muito brava, viu? É brava minha. A gente fala que a dona Grace Kelly não alisa não, viu, Rovaz? No nome desse, como é que alisa? Pesão. Trabalhando a bola. Como diria, não sei se foi o Dunga que disse, não, foi o Filipão, disse que o rapaz tem alegria nas pernas. O Pesão tem alegria nas pernas, viu? Tem uma ginga impressionante, tá ensaiando pro Carnaval também o rapaz. Bola pro Paulo Nery. Que belo toco, hein? Que belo toco agora do jogador de São Paulo. E aí, sozinho, o Drude pra meter mais dois. Sexta fácil numa transição, a gente pecou no ataque, tomou dois pontos. Seis, agora é a vantagem. Piru em quadra, Barnes, Paulo Nery, Pesão. E aí, o camisa número 11 que você vê, o Luizinho. Pessoal buscando muito o Paulo Nery no jogo. E aí, viu a técnica? Técnica pro jogador do São Paulo, reclamando muito da arbitragem. e pelo critério adotado hoje, já mostra aí que a arbitragem não vai adotar esse tipo de postura dos atletas dentro de quadro. Contiaguinho, coisa que o ano passado foi 31? Ah, tudo bem. Eu também percebi que foi um atleta do banco e eu noto que a arbitragem parece que a conversa antes, né, a gente tá vendo o mesmo o que um faz, o outro repete, ou seja, se acontecer um erro vai ser igual para os três. Isso é bom porque a gente nota uma parcialidade, né? O ano passado a gente viu o treinador praticamente entrar em quadra, Paulinho, aqui, botar bocão aqui e a arbitragem aceitar. Pelo jeito, o respeito agora é outro, né? É, tem que ser outro, né? Com a postura de entrar em quadra, de reclamar para a arbitragem, pelo menos esse trio aí. Olha o Paulo Nery, linda bola de três pontos, Paulo Nery que veio com a mão quente para o jogo, viu, Rovares? Mas só complementando, o critério da arbitragem é não admitir nenhum tipo de reclamação dos atletas, que é o certo e vamos acompanhar aí essa batalha dentro de quadra entre Unifacisa e São Paulo. Tentava ali o pezão, ainda não toco, mas a falta foi marcada dando uma descansada aí o Mutakabir e também o Mourou que entraram em quadra de início. TV Itararé, a casa da Liga Ouro. O jogo está pesado, o jogo está pegado, faltando 2,54 para o fim desse segundo quarto. A Unifacisa que em momento algum contra o Rio Claro ficou atrás no placar, por enquanto não consegue ficar à frente desde o início, vai correndo atrás, mas bem próximo ali, faltando três pontos, quem sabe o Barnes aí, ó. Muito bom ali da linha de fora do garrafão. Boa bola para o pezão, mas agora era para ter infiltrado, hein? Tentou ali o Paulo Nery, pessoal do São Paulo ligado no jogo. Tiaguinho agora buscando aqui o Brito, trabalhando com o Ted, vai girando e agora viu falta do Paulo Nery para cima do Tiaguinho. Como você pode ver, a arbitragem adotando o mesmo critério, né? Paulo Nery também agora deu uma forçada, agarrou um pouco o Tiaguinho, falta marcada, se dá um enquadro, hein, Rovales? Voltando aí o Sidoff, é como está escrito ali na camisa do Sidão, camisa número 31. O Unifacisa também mexeu, voltou o Atla e voltou o Morrou. É, com a entrada do Sidão, o Atla em quadra. Trabalhando o São Paulo aqui com o Tiaguinho, faltando dois minutos e vinte segundos para o fim desse segundo quarto, para o fim do primeiro tempo. A diferença é de apenas três pontos. Sidão, muito bem o Atla, a marcação do Atla, precisa ser em cima desse rapaz aí, ó. Inclusive, lento na volta, viu? Camisa número 31. Mutacabi, voltando para o jogo, conseguindo mais dois pontos. Grande bola do Khalid, grande bola. Bela infiltração, mais dois pontos, Unifacisa, agora apenas um ponto, a diferença, Rovales? É o rapaz conhecido como Cabelo de Miojo. Trabalhando com apenas um ponto atrás a equipe da Unifacisa. Ted, muito bem agora, a Unifacisa tentando roubar a bola. Forçando o Thiaguinho para fora. Paulo Nery, tenta acelerar a jogada, buscando a opção aqui, o experiente de Paulo Nery. Bola no Mutacabi. Barnes volta para o banco, Mutacabi, armador. Está aí o camisa número 3. Bola para o Paulo Nery, vai tentar de 3. Fica no aro. Muito bem o Monroe. Muito inteligente o jogador da Unifacisa. Explora ali o Ted, que estava em cima na jogada, joga a bola em cima, posse bola para a equipe da Unifacisa, entrou no jogo. em destaque a raça desses atletas, né, Rovales? Essa última bola agora mesmo do Terim Monroe, ele foi lá fora, jogou o nome dele, por favor. Terim Monroe. O pessoal em casa gosta. Choro de bola, né? Meu inglês está afiado, não está, Rovales? Medicais Plisência, já viu? Ups, Enepo. Vamos que estudou, rapaz. Atlas do Santos, bola para o Montacabi. Fica no aro, mas muito bem agora. A Unifacisa ali no rebote, novo no aro. Por pouco não viram aqui agora o Monroe, a bola fica no aro. Ele que teve 100% de aproveitamento na bola de dois pontos no último jogo. Acertou 4 de 4. O camisa de número 5, Monroe. Agora o Tiaguinho, bola para o Sidão. Viu a falta embaixo, não? Valem os dois? Falta do Luizinho, o Luizinho empurrou ele embaixo, antes do arremesso. E valem os dois pontos. Já estava no movimento ali para a sexta, o Sidão, o Sidoff. Às vezes o empurrão é mais aquela força que você coloca na defesa e vem com o corpo todo e foi o que eu vi que aconteceu, né? Foi aquele empurrão que eu lancei as duas mãos. Mas desocou. Agora é muita força, né? Vai empurrar o rapaz aí. Pela carinha dele, ele é folgado, viu? Estou sentindo que o rapaz é meio folgado. Folgado e pesado, né? Um empurrãozinho aí. Porque se a gente continuar no jogo do São Paulo que é concentrando a bola no garrafão da Anufacisa no Sidão, eles vão ter vantagem. Agora, se botar ele para correr, puxar uma rouba dessa de quase 200 quilos não é muito fácil, não, viu, Rovares? De forma alguma. Olha como ele é rápido. Mas um bom jogador. Debaixo do garrafão ali, muito bom jogador, o Sidão, camisa número 31 do São Paulo. O Takabi trabalhando posse-bola aqui com o Luizinho. Mas agora vacilou no passe. Você vai acompanhando aqui a transmissão através da TV Itararé, canal 18.1 em Campina Grande, canais espalhados aqui pela Paraíba. O pessoal nos acompanhando em Souza, Patos, um forte abraço. Galera em solidade, esperança, prazer tê-los aqui conosco. Tenta o Drude, errou. Mas a bola sobra para ele, faltou alguém agora aqui. Um pouco mais apento, ó. Um pouco de desplicência agora no posicionamento da Unifacisa. Que bola! Que bola do Parisotto! Não é à toa que tá se destacando no jogo, né? Você tem que ter muito sangue frio e precisão pra meter uma bola dessa. Levanta o público. E levanta o Paulinho também. Foi lá, acho que dá um abraço para o Parisotto. Eu acho que eu vou também. Eu vou só o Paulinho aqui. Eu acho que ele já vai pegar uma camisa pra entrar no terceiro período. Bola de três pontos, a diferença cai pra dois, terminado esse segundo quarto. jogo muito apertado, pegado. E a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando aqui com o Joaquim. Números que marcaram esse primeiro tempo desse jogão entre Unifacisa e São Paulo. TV Itararé, a casa da Liga Ouro. O ProSangue dispõe de alto padrão de qualidade, agilidade, tecnologia e cuidado no diagnóstico em uma unidade perto de você e com resultados disponíveis na sua mão. ProSangue Diagnóstico labprosangue.com.br Fone 2102 5577 O ProSangue Diagnóstico Se você acha que toda instituição financeira é igual, precisa saber como é fazer parte. Fazer parte é saber que não basta explicar, é preciso experimentar. São opções mais acessíveis, com taxas menores e um maior cuidado no atendimento. Aqui você participa dos resultados e faz parte de algo maior. Se cobre, faça parte. É preciso estar 100%, porque o mundo quer um máximo de pessoas como você. Venha para a Unifit, a maior academia da Paraíba. Há poucos minutos de casa, aberta para toda a campina. Unifit, do tamanho dos seus desafios. Do litoral ao sertão, ela cuida da nossa gente. Tem muita variedade de saúde, ela entende. Tem raiz de um povo alegre e contente. É a rede farma, sempre pertinho da gente. É orgulho do nosso povo, bem-estar para quem precisa. A farmácia do menor preço é da Paraíba. Novas cápsulas São Brás. Todo mundo que adora café vai amar essa novidade. O aroma e o sabor do melhor café expresso, agora na sua casa e em todo lugar. Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente, é outra coisa. O que você quer personalizar? O que nos importa é a qualidade e nós estampamos de acordo com sua necessidade. Aqui investimos em tecnologia e várias técnicas de impressão para atender a sua necessidade. Afinal, a Seven é para todo mundo. Para quem quer personalizar aquele momento especial da família, para times de futebol, fardamento de sua empresa ou grandes eventos. Aqui temos uma variedade de técnicas para cada tipo de camiseta e estampa. E para saber a melhor para você, basta nos contatar através do site ou redes sociais. Seven, porque a primeira impressão é a que fica. Quer fazer uma revolução na sua forma de estudar? Para passar na residência médica, com a nova plataforma da Medicell, você pode. Já imaginou estudar em um ambiente digital de forma inteligente? Inteligente, leve e intuitiva. Nossa plataforma foi feita para te ajudar. Está esperando o quê? Acesse agora. Experimente grátis e conheça essas e muitas outras funcionalidades. Medicell. O melhor jeito de estudar é o seu. iscrição e conhecimento. Já emoc�ente. É час da Disneyland. É às mãos. É hora da ajudar. É hora daположia. É hora da semana. É hora da hora. É hora da semana. O São Paulo mandou, ficou todo o resto do primeiro e segundo período na frente do placar. Eu acredito que uma melhora na defesa, a marcação dos pivôs está um pouco falha, o Sidão e o João Vitor dominaram lá embaixo, principalmente eles dois. Depois entrou o Rodrigues, conseguiu fazer sexta, mas a marcação em cima do Rodrigues foi um pouco melhor. E a eficiência do ataque, um ponto forte da Unifascista no primeiro jogo foi o contra-ataque, que hoje só veio começar a aparecer no final do segundo período. A equipe do São Paulo tem uma regularidade muito boa dos seus jogadores novos. Ela tem uma experiência com mais cinco jogadores sub-23, que estão muito bem na partida. Não sabemos se vão continuar assim até o final, vão dar muito trabalho. Mas eles não têm medo, vão para cima, arremesso de longa distância, o Tiaguinho onde tem destaque, o Danilo, e o L. Brito, se eu não me engano, o Léo Brito, certo? Então eles são arrojados, são corajosos e são jogadores que a própria equipe da Unifascista não conhecia e não esperava esse desenvolvimento deles. Acredito que o professor Eduardo Schaefer vai corrigir esse posicionamento defensivo da equipe, porque está sempre tendo uma sobra de jogadores do São Paulo. E o São Paulo vai tentar brigar contra a falta de entrosamento. A gente percebe claramente, tem bons jogadores, mas falta aquele ritmo para a equipe, e até mesmo por ser uma partida de estreia, mas até agora estão jogando muito bem. Pelo lado da Unifascista, o Parisotto vai ser, eu acho que o destaque da partida. Na outra partida ele não foi tão funcional, digamos assim, principalmente na pontuação. Hoje faz um bom jogo, você tem alguns números aí que você anotou? O Parisotto consegue fazer um bom jogo defensivo, é um grande forte dele da parte do jogo do Parisotto, e hoje ofensivamente vai muito bem, inclusive foi aquela bela sexta quase no meio da quadra no final do segundo período, que ninguém esperava. Ele vai sendo o sextinho da partida com 11 pontos junto com o Barnes, que ficou um pouquinho esquecido pela equipe da FACESA no finalzinho do segundo período. Os jogadores rodavam a bola e não chegavam na mão dele, muitas vezes ele livre. Deu para sentir que às vezes ele ficou esperando a bola e ela não chegou. Então faltou, acredito que pelo pouco tempo que ele esteja treinando na equipe, está faltando esse entrosamento também. De conhecimento. Exato dele com os jogadores, né? As jogadas, mas é um senhor jogador, né? Se na NBA o pessoal fala Papai Lebron, aqui na FACESA acho que já pode falar Papai Barnes, que o cara arrebenta, mostrou o ano passado no Macaé. E eu sou uma das pessoas que conheço o basquete, que achei estranho ele não estar na NBB. Vejo ele, anuniga muito. que ele está aqui, dando alegria à torcida da Unifacisa. Já pegou, viu? Deu espaço. Um abraço com o Barnes, viu? Pessoal, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um quarto, terceiro, quarto, segundo tempo desse jogo entre Unifacisa e São Paulo. TV Itararé, na casa da Liga Oro. O mundo nunca foi tão grande, mas achar atitudes grandiosas nem sempre é fácil. Em Campina é diferente, tem alguma coisa nessa cidade. Aqui se aprende a crescer dividindo, construir pensando em vários formatos. De condomínio horizontal a bairro planejado. De apartamentos a prédios empresariais. A cidade precisa disso. E sabe que a grandeza é ajudar o outro a crescer. Andrade Marinho LMF. Grande como Campina. Pra mim, granola só dá sombrais. Feita com cereais selecionados como flocos de milho, de aveia e arroz, além de super recomendados pra alimentação, fica uma delícia com castanhas, passas e muitos outros ingredientes nutritivos. Aqui em casa, ninguém resiste. A Paulinha adora com iogurte. O Rafa mistura com tudo pra dar aquela energia pro treino. E o João não perde tempo. Granola sombrais. Vai bem com você sempre. Se você acha que toda instituição financeira é igual, precisa saber como é fazer parte. Fazer parte é saber que não basta explicar. É preciso experimentar. São opções mais acessíveis, com taxas menores e um maior cuidado no atendimento. Porque aqui você participa dos resultados e faz parte de algo maior. Cicobi. Faça parte. Saúde tem que ser prioridade. O melhor home care com mais de 15 anos de experiência. Hospital residencial. A estrutura de um hospital no conforto do seu lar. Com atendimento médico 24 horas para urgências e emergências. Realização de curativos e administração de medicamentos. Internação domiciliar completa. Hospital residencial. O melhor da assistência e internação domiciliar. Acesse hospitalresidencial.com.br Inglês. Claro que precisa aprender. Mas se for só para pedir sanduíche, para seguir o roteiro, o celular resolve. Recalculando. Quem quer inglês para sair do lugar comum precisa de cultura. Na cultura inglesa, você experimenta e vive o inglês muito além da língua. Porque a cultura é muito mais que inglesa. É cultura business, gamer, fun e muitas outras. Tudo para o seu inglês, mas que... Very good. Ser cheio de cultura. Vem para a cultura inglesa. Já de volta aqui direto da Unifacisa. Quase não sei a arena, mas a arena Unifacisa. 42 a 40 vai vencendo a equipe do São Paulo. Apenas dois pontos de diferença, ou seja, uma posse de bola para a equipe da Unifacisa que venceu o Rio Claro na última quinta-feira. Jogo de abertura para os paraibanos. Hoje o São Paulo estreia na competição. Todo poderoso São Paulo, sim, né? Não está bem no futebol, investe no basquete e traz aí jogadores de qualidade, com certeza também, engrandecendo essa Liga Ouro. Assim como a equipe do Rio Claro, que a gente viu há pouco. E a Unifacisa, um time como torcedor que me encontrou da última quinta-feira para cá, Paulinho. O Rovares. Ele entrou em todo o campo, um time bem mais competitivo. Fala, Michel Bruno. Quem está comigo aqui é o Paulo Nery. Acabou de voltar do vestiário. Paulo, como é que foi a conversa lá entre vocês e também com a comissão técnica? Nós temos que corrigir, ficar atento na defesa deles. Nós estamos tendo uma oscilada. E agora é marcar forte, colocar a adrenalina aí no jogo, aproveitar a torcida. Então nós estamos aqui com a vitória, que é importantíssima para nós durante a classificação. Beleza, Paulo. Obrigado aí. Rovares. Então está aí o Paulo Nery dizendo aqui, Paulinho, de Paulo para Paulo, que a conversa lá embaixo foi para organizar melhor a marcação, porque o time tem ofensividade, o time da Unifacisa tem qualidade para chegar, mas diferente do jogo contra o Rio Claro, está faltando um pouco mais de atenção nessa marcação, um pouco mais de ajuste. Como eu comentei no jogo anterior, onde a nossa defesa foi extremamente sublime, extremamente forte, temos que ajustar sim, não pode no primeiro tempo tomar 42 pontos, isso projeta mais de 80 pontos, e para ganhar jogos fazendo mais de 80 pontos é complicado. Até porque no último jogo a gente projetou, mas o negócio não foi, foi até 75, ou seja... Então, assim, a gente tem que pegar uma defesa mais firme, aproveitar aqui os pivôs dele, apesar de ser muito grande, muito forte, mas são bastante lentos, então vamos aproveitar a nossa transição para que a gente possa implantar o nosso jogo ofensivo e colocar aí, né, Rovares, uma diferença que dê um pouco mais de tranquilidade, porque meu coração não aguenta, meu amigo. É verdade. Parabenizar toda a equipe da TV Itararé, que é cinegrafistas, toda a galera que está aqui trabalhando nesse jogo, fazendo isso aqui com muito gosto, com certeza o pessoal orgulhoso de participar desse projeto aqui, todos que fazem a TV Itararé, a Unifacisa, parabéns pelo trabalho, a gente levando basquete de qualidade com a transmissão, que com certeza, pelas mensagens, pela resposta que a gente tem recebido, tem agradado ao público da Paraíba, inclusive pessoas de outros estados, acostumados com transmissões também de basquete, como o interior de São Paulo, o pessoal do Paraná, acompanhando um forte abraço para vocês que nos acompanham aqui através do Facebook da Unifacisa. Rovares, e aproveitando aqui, como já é de praxe, a gente sempre ressalta e inaltece o grande apoio que a gente tem tido da iniciativa privada. E só dela, né? Mais uma vez aqui, eu venho com muita gratidão, agradecer ao Cicobi, a Ótica Rocha, uma das melhores redes de Ótica do Nordeste, Rede Farma, Pajelar do nosso amigo, da nossa amiga Jomara, que sempre nos recebe com, vem apoiando o basquete Unifacisa, não é de hoje, é de sempre. Um grande abraço para o pessoal do Digna, que nos recebeu também, e fez uma parceria muito forte com o basquete Unifacisa. Digna do nosso basquete, no trocadilho, não podia perder. Digna, digno do basquete Unifacisa. Como também, cara, o pessoal da, uma das maiores construtoras do Brasil, Andrade Marinho, LMF, na pessoa do nosso amigo Lamy, que também acredita nesse projeto, que acredita nesse sucesso, nessa nova cultura esportiva, dentro de Campina Grande. E antes que o pessoal aqui no WhatsApp queira me bater lá fora, Rovades, eu quero mandar um forte abraço para essa galera do Bradesco, o Playboy Vandique, que está nos assistindo ao vivo, Joãozinho. É cantor, não? É, parece cantor, é o Playboy. É o Playboy Vandique, o menino prodígio do Banco Bradesco, juntamente com o Joãozinho, todos ligados na TV e tararé, numa grande audiência em todo o Brasil. E outra, para quando eu não chegar em casa e não apanhar, eu quero mandar um grande beijo para a minha linda esposa Ana Catarina, que está me assistindo ao vivo, um beijo, meu amor, Paulinho te ama. Estou livre, viu, Rovades? E famoso, viu? Vocês estão em casa aí. Hoje ele não dorme no sofá, não. Hoje está garantido aquele cafuné. Vou falar em abraço, né, nosso amigo, e também atleta de basquete, atualmente na VAB, está ficando velho, né? O Renan, o Renan Medeiros está em São Paulo, participando de uma feira de exposição, e assistiu o jogo quinta-feira, mandou o recado, se ele lá travou, a gente não pode dar um alô para ele, mandou um abraço e mandou parabenizar o trabalho da gente aqui, disse que gostou muito de ir lá. Ontem foi assistir o jogo do Corinthians, e hoje está de novo com a gente. Então, o Renan, valeu aí pela audiência, e segunda-feira a gente conversa lá no Racha. Um abraço para o Renan, um abraço para o nosso parceiro Alemão Veículos, também, está nos acompanhando aqui, um abraço para o presidente do Campeste, Alex Marcolino, também amanhã tem festão, o baile Verde e Branco, inclusive hoje, já com cabeça do Dindim, tem muita coisa, começou ontem, é muita prévia. Cabeça do Dindim, viu? Lá no bairro de Santa Rosa, tem o... hoje tem o baile também, o da Saudade, hoje, né? O Bloco da Saudade, né? Ovares, chegou aqui um WhatsApp agora, diretamente do cara que deixa, que dá o grau no cabelo desse pessoal da Unifacisa, o nosso amigo Marcelo Mutante, que está ligado direto do nosso querido Pedregal, que está escutando aí, escutando não, né, cara? Assistindo... Também. ...esse grande jogo entre Unifacisa e São Paulo. Um abraço aí pro Mutante, um abraço pro seu Chico, aqui no bairro do Itararé, a galera acompanhando aqui, através do WhatsApp, 982-16-62-38, manda foto, tira aquela selfie, um abraço aqui, ó, um abraço pro Paulinho, comentarista de peso aqui na Paraíba, e você, Rovares, Rodolfo Andrioli, joga bola o rapaz no futsal, o irmão dele, o Ítalo, também um abraço, que faz parte lá do Serrano. Fala, Michel. Rovares, é uma curiosidade com relação ao padrão do São Paulo, né? Que eu estava conversando com o pessoal, veio em outro voo, mas deu tempo de chegar aqui em Capina Grande, eles me sabem que chegou às 11 horas da manhã, e esse é o padrão oficial que o São Paulo vai utilizar durante toda a Liga 1. Então tá aí, o pessoal padronizado, mas por pouco, não tem que conseguir uma camisa emprestada aí, mas deu certo aí, chegaram as camisas do São Paulo. Voltando aqui o terceiro quarto, a diferença é de dois pontos, trabalhando aqui o São Paulo, e o jogo muito em cima do camisa número 31, o Sidão. A bola chora e cai, o Teddy sozinho ali na entrada do garrafão, marca dois pontos. Impressionante o aproveitamento desse atleta. E aí o Parisotto, vai sendo o destaque individual da equipe da Unifacisa, sofre falta. Quando fazia ali o movimento em direção à sexta, vamos ver se é posse ou vai ter dois arremessos. Acho que... Falta pessoal, dois lances livres, dois lances, né? Segue o jogo. Ele reclamou pedindo a antidesportiva, mas o árbitro não marcou. O Will e Samuel Reis ligados aqui, mandando foto, tira aquela foto. O pessoal perguntou, cadê as meninas dançando no intervalo? Mas estão saídinhas, né? Teve uma criançada aqui fazendo a festa aqui durante o intervalo. Acho que o pessoal viu a mensagem que foi um pouco antes. Primeira bola do Parisotto cai. Torcida forte pela Unifacisa, Bernardo e o pai, Arthur Ramalho. Pessoal tirando foto aqui. Tira foto e feita a TV, faz aquela brincadeira, aquela resenha. Vamos ser campeões amanhã na Taça Guanabara. É isso aí. Todos pelo Fluminense, está dizendo o Elson aqui lá do Serrotão. Um abraço bem enquanto o Parisotto marca o segundo ponto ali do arremesso livre. Um abraço aqui para o Rui Sales, decorador, que vai realizar domingo aí dia 23 um super baile de carnaval no Castelo Bar lá no Santa Rosa. Estou precisando daquele convite aí para o Santa Rosa, viu? Sei até onde é, só está faltando aquele chamado, viu Paulinho? Para a gente conhecer lá o Castelo Bar. Já fui uma vez, mas não custa de novo, né? O negócio é bom. Um abraço aí para o pessoal nos acompanhando no bairro de Santa Rosa. Um abraço também para o meu amigo Val Pilar. Lembra do rapaz? Será craque, viu? No jogo do 13 lá, aquela letra, aquela letrinha que ele dava nos jogos, hein? Levou ele para o Atlético Paranaense. Até hoje ele procura o Dete lá na Arena da Baixada, viu? Quando o São Paulo marca mais dois pontos, 46 a 42. Átila, boa, ginga ali do Átila, mas a bola acabou pegando embaixo no aro. Deu azar o jogador, camisa número 50, que foi o destaque, um dos destaques da Unifacisa contra o Rio Claro. Faltando oito minutos e cinquenta segundos para o fim desse segundo quarto, TV Itararé, a casa da Liga Ouro. Unifacisa, muito além da sala de aula. Unifit, do tamanho dos seus desafios. Cicobi, faça parte. O João acabou marcando mais dois pontos, a diferença agora que era de dois sobe para seis. Unifacisa fazendo a segunda partida nesta Liga Ouro 2019 com oito equipes, o Paraná liderando em número de equipes aqui dentro da competição e falta, viu, o árbitro do Átila para cima do camisa número 31, Sidão, Joaquim. Exato, e duas faltas seguidas do Átila, né? O anterior também foi dele, um toque, quando ele recebeu a bola e agora ele segurou o Sidão e ali vai ser uma famosa briga de gigantes, né? Está sendo desde o começo, viu? Usa muito o corpo aí o Sidão e é folgado o rapaz, viu? Agora sozinho. A marcação, se for o Moura para cima do João, vai levar sempre a vantagem o camisa número zero da equipe do São Paulo, Paulinho. É, é um atleta de 2 metros e 14, com um bom porto físico, está dando trabalho ali embaixo juntamente com o Sidão e o aproveitamento do Ted hoje acima do normal. Mutacabi, cai a bola do Mutacabi. Bola de 3. O jogo de pivô, como eu falei no segundo período do São Paulo, está sendo muito bem feito, né? Então, ele está com dois caras muito altos e a Unifacista só tem um jogador alto em quadra. Agora deu vacilo o Barnes, hein? Total vacilo do Barnes agora, resultando, foi a bola do Arrascaeta aí, viu? A precipitação na saída, ele perdeu o domínio da bola e a equipe do São Paulo recuperou. Monroe fica no aro. Acabou dando um tapa na bola do jogador de São Paulo, bola agora para o Barnes. Está perdoado, doer. Está perdoado, deu espaço, um abraço, bola do Barnes cai, mais três pontos. Deu espaço, um abraço, esse é o slogan, hein, Robat? O Inventar Bordão aqui tem cinco jogos pela frente para Inventar Bordão para cada um se quiser. Se movimenta ali o Ted, um dos bons jogadores da equipe do São Paulo, o Parisotto, marcando ele. João. E que jogada rápida, agora a arbitragem não viu falta, mas acabou errando o jogador, o Sidão. O Atlan reclamou de falta, mas usa do porte físico, usa da altura, o Sidão vai sendo para mim individualmente ao lado do Ted, os dois destaques aí vão sendo os dois da equipe do São Paulo. Displicência da Unifacisa nesse terceiro quarto é impressionante, Joaquim. Mas segundo erro consecutivo de ataque, né, e isso vai abrindo, o São Paulo vai abrindo o placar, aumentando para oito pontos a diferença. E se não mudar a marcação para cima desse cara aí, vai levar vantagem para cima do Moro, o jogo inteiro, vai com certeza levar vantagem. Tem que jogar um atleta mais alto para cima desse cara aí, o Paulinho. É, o João Pedro, que é um jogador que foi dispensado pelo Flamengo na NBB, não tinha tendo muito espaço na NBB pela equipe carioca, está tentando seu espaço, buscando seu espaço na Liga Ouro, na equipe do São Paulo e vem fazendo um bom trabalho no garrafão. Eu acho que, na realidade, eu acho que fazer um garrafão mais alto agora seria mais importante para o time da Unifacisa. Talvez o Peru junto com o Átila para dar uma encorpada dentro do nosso garrafão, tendo em vista que o João, o João Pedro, vem tendo uma grande vantagem na área azul contra o nosso Monroe. E essa colocação de Paulinho é justamente que está sendo o maior problema da Unifacisa durante todo o jogo. Desde o início do jogo os pivôs estão mandando lá embaixo e quando a bola não consegue chegar neles arremesso de longa distância. A marcação melhorou nos arremessos, a defesa começou a sair mais para ter uma pegada melhor, mas não estão conseguindo controlar o jogo de defesa em cima dos pivôs. Pois é, vamos ver o que o Dudu faz aí nesse banco. Estou sentindo falta de um jogo hoje um pouco mais do conjunto, mas ou dois, três que geralmente resolvem, chamam a atenção, porque o Parisot começou bem, mas de lá para cá tem oscilado a pontuação da equipe da Unifacisa, Paulinho, entre um ou outro. Está faltando alguém chamar um pouco mais a responsabilidade, eu acho, para poder chamar a atenção, porque senão o São Paulo vai ali, Marcinho, marcando pontos. O professor Eduardo agora fez umas modificações, colocou o Pezão, o Peru e o Luizinho para dar mais uma consistência na defesa, vamos ver se esse cenário muda aí, vamos para cima da Unifacisa. Vamos lá, com o Barnes, Luizinho, Peru, Parisotto e também o Pezão. Tocando bola rápida aqui para o Barnes. Bola fica no ar, muito bem o Pezão, agora na recuperação. Luizinho, Peru, vai girando o jogo a equipe da Unifacisa. Parisotto, tenta de três, que bola do Parisotto! Ele é o cara do jogo hoje pelo lado da Unifacisa, marca outra bola de três pontos. Vamos ver se o time entra em jogo agora, a diferença cai para cinco. Um pouco mais agressiva a marcação agora do Peru, fica claro que se apertar o negócio muda. Nate Barnes, bola para o Peru. Que bola do Peru, que assistência para o Luizinho! Linda bola do Pirulito, jogador muito versátil, muito inteligente, grande bola, Unifacisa no jogo, Rovárias! Está no jogo, a diferença cai para três. A mudança que fez na escalação agora que voltou para a quadra, Joaquim, na equipe da Unifacisa, vai fazendo a diferença. A marcação bem mais ofensiva. Bola da Unifacisa, que é isso. O Peru jogou muito bem no segundo período quando entrou com o pivô, dominou lá embaixo, certo? E além do poder ofensivo que ele tem. E o Pezão, apesar da pouca estatura em relação aos outros pivôs, ele tem um trabalho perfeito na defesa. Ele briga bastante e é muito chato jogar contra o Pezão. Então, o Sidão já está chegando perto dele ali, dando uns empurrantes. Vai descansar agora o Sidão. E tentando empurrar. Exato. Então, a mudança surtiu efeito e a diferença caiu. Andada agora do Drude e a arbitragem não viu, hein? Ou não entendeu o que tenha sido. Bola do São Paulo, segundo, mas estourou o tempo, viu? O árbitro central está dizendo aqui, ó. Já foi. Acabou estourando o tempo o São Paulo. Vamos lá. É bola agora para empatar, é bola para seguir em cima desse placar. 56 a 53, 4 e 52. Para o término desse terceiro quarto, o TV Itararé, a casa da Liga Ouro. Digna. Mais que um plano completo. Mad Cell. O melhor jeito de estudar é o seu. Cicobi. Faça parte. Trabalhando o São Paulo agora com o Drude. Peru na marcação. Agora, ó. Viu a falta o árbitro, não sei se do Parisotto, na jogada, em que o João Pedro ia para cravar a bola. vai ter os dois arremessos, camisa número zero da equipe do São Paulo. Agradecer aqui a torcida Jack Zília. Já ouviu essa? Lá em Brasília, viu? Jack Zília. Vamos virar esse jogo aqui. É mistura do Jack com Brasília. Um abraço aí para o pessoal que está no Distrito Federal. Vamos ver mais aqui o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal da Liga Pessoense, Robson Cortez, Valmir Agra. É o presidente, o Robson, né? Toda a equipe aí, o Valmir Agra, também o André Ramalho, galera da VAB, Juraci e família. Todo o pessoal torcendo para que o Nufaciza vença esse jogo. Viu a invasão por parte do jogador de São Paulo, não foi isso? Isso, invasão do número 13, certo? Depois do arremesso ele foi para o rebote que não é permitido pela regra. Número 13 não, corrigindo o número 19. A diferença é de 4 pontos, de 57 a 53. Barnes enquadra, Luizinho, Parisotto, Pesão e Peru. Tem que encostar, tem que virar, botar pressão no São Paulo. Nate Barnes, Pesão, sozinho o Peru, agora para 3. Fica no aro. Sozinho o Peru, mas a bola acabou não caindo. Tiaguinho vai chamando aí a jogada, puxando a camisa. Usando muitos pivôs a equipe do São Paulo, usa muitos pivôs e não consegue parar esse tipo de jogada a equipe da Unifacisa, Joaquim. Muito difícil você marcar dois pivôs quando eles estão num dia bom, né? Não está acontecendo hoje. Apesar do Sidão ter saído para descansar, o João continua jogando muito bem. Barnes com o Peru. Pensa em arremessar de 3, mas volta a bola com o Nate Barnes. vai para 2, cai e não, a bola fica no aro. Tinha tudo para entrar, o Barnes sozinho ali, mas a diferença é de 6 pontos. E o Mortares já manda a equipe esfriar o jogo, jogar com a cadência maior porque está vendo que a Unifacisa está se precipitando e errando. É verdade. Então ele está pedindo calma aos jogadores para gastar mais o tempo no ataque. Acabou errando o arremesso o atleta do São Paulo que não tem número no short, viu? Camisa número 11. Peru erra mais uma. O pezão tinha toda a posse de bola, acabou se precipitando ali, não viu o jogador chegar por trás. Faltando 2 minutos e 40 segundos para o fim desse terceiro quarto, TV Itararé, a casa da Liga Ouro. Cicobi, faça parte. Andrade Marinho, LMF, grande como Campina. Cultura inglesa, inglês além da língua. Agora a diferença é de 8 pontos. A facisa para no jogo, voltou bem depois daquela parada. A diferença era de apenas 2 pontos, agora volta a ficar um pouco mais larga. Nate Barnes, forçando um pouco a jogada. Peru, viu? Agora a falta do jogador, o João Pedro em cima do Peru vai ter dois arremessos ali da linha do lance livre. Uma agradecendo aqui ao Luiz que fala da zona leste de São Paulo. Ele e os filhos estão vendo aqui o Tricolor pelo YouTube. Obrigado aí o pessoal em São Paulo acompanhando. André Chaves também e Ed Chaves assistindo em Jampa. lamentar a perda por falar em Chaves do seu Anailton Chaves que faleceu. Ele um dos colaboradores do Treze Futebol Clube, pai do Anatólio e também pai do Anailton Chaves. A quem a gente manda um abraço. Um cidadão que tem uma história muito bonita aqui em Campina Grande. Verdade. Não só no futebol, tem várias anos. Clube de Rádio Amadores, o trabalho empresarial, é uma pessoa de um coração humano muito grande. realmente nossos sentimentos a toda a família Chaves aí pela essa perda. Verdade. A gente lamenta e abraça a família do seu Chico Chaves que acabou falecendo. Fala, Michel. Você deu uma pincelada rápida aí no início sobre o campeonato para a Ibama de Futebol. Em João Pessoa está CSP1, Nacional de Patos 0. Em Cajazeiras, Atlético 0, Serrano 0. E pela Copa do Nordeste, Sergipe 0, Botafogo 0. Está aí o Michel Bruno atualizando a gente com as informações sobre o nosso futebol que vai tendo movimentação no Campeonato Estadual e também no Campeonato Regional. Um abraço aqui para o Luciano Santos, está nos acompanhando lá, não sei se também está no Jeremias ao lado do Ari Marcel. Deixa eu ver mais aqui. Pessoal mandando mensagens pelo WhatsApp 982 16 6238. Ailton Leite, Arlon Leite, Somos Facisa. Pessoal que está acompanhando inclusive aqui na Arena Unifacisa esse jogo que por enquanto vai dando São Paulo. 61 a 55, mas toda a possibilidade de virada. A equipe da Unifacisa tem qualidade para isso. Está faltando encaixar um pouco mais a defesa. Tem até pontuado, embora a pontuação não esteja tão alta do jogo, mas faltando um pouco mais de defesa, um pouco mais de coletividade para a equipe paraibana que foi o diferencial na última quinta-feira contra o Rio Claro. O Silvio São Paulo forçando um pouco a marcação aqui na saída com o camisa número 4 da Unifacisa, o Robinho. Vai tentar infiltrar o Robinho. Começando a jogada aqui com o Parisotto. Boa bola para o Átila. Que jogada agora, hein? Que bela jogada. Que bola do Átila. Foi o rei das assistências, Paulinho, no último jogo com 4, mais uma dele, camisa número 50. O Tiaguinho reclama o jogo todo, esteja certo ou esteja errado. Ele agora estava... Falta uma técnica nele. Se levar a outra, ele sai, né? Já levou a primeira no segundo período. Toda bola, ele chia a arbitragem. reclamando. Certo? E os árbitros estão deixando passar porque já está passando dos limites. Agora mesmo, ele reclama de uma falta onde ele estava dentro da área de... em que o atacante pode ter esse contato com o defensor, aquele semicírculo ali dentro do garrafão. e está chiando bastante. Quando tem a informação que o Botafogo faz 1x0 contra o Segipe, jogo pela Copa do Nordeste, o Botafogo muito bem na Copa do Brasil, passando pela equipe do Operário no Mato Grosso do Sul, é líder do Grupo A, inclusive invicto, com 100% de aproveitamento no estadual, e vai encaminhando uma boa campanha para brigar por classificação na Copa do Nordeste. Torcida pede defesa. Luizinho Força aqui para cima do Tiaguinho. Diferença de 4 pontos faltando 1 minuto e 10 segundos. O Nifaciza estoura a sua quarta falta com o Luizinho. Ele deu um pequeno empurrão e a arbitragem pegou. E a partir dos próximos lances, das próximas faltas, serão dois lances livres. Portanto, faz uma boa defesa agora e sai no contra-ataque para diminuir essa vantagem da equipe paulista. agora temos que reconhecer, apesar de reclamar bastante, também joga bastante. Está jogando bem. Muito bem. Está jogando muito bem. O Takabi, bola muito fraca. O Atletinha, após se bola, acabou perdendo a bola. diferença de 6 pontos faltando pouco mais de 30 segundos para o fim desse terceiro quarto. E a bola cai aqui do Drude. 8 pontos novamente a diferença do São Paulo. No terceiro período, não conseguiu nem empatar a partida. Chegou a 2 pontos de diferença, mas deixando mais uma vez o time do São Paulo se distanciar aí na pontuação. vamos ver agora com o Robinho. Vamos ver agora com o Robinho. Mexe muito na equipe o Dudu, mas por enquanto a equipe não corresponde. O Pezão agora sozinho acabou errando. Falta do Mutakabi. Faltando 2 segundos seria a bola para marcar, diminuir a vantagem e aí o São Paulo praticamente não teria tempo para esse contra-ataque, o Paulinho. O time ainda um pouco desplicente no jogo vai ter o último quarto para tentar resolver. Basquete é detalhe. Se analisar, erramos uma bola de baixo com o Atla, pegamos o rebote com o Pezão, erramos e fizemos uma falta que vai dar direito ao São Paulo e para a linha de lance livre, podendo ficar com a diferença de 10 pontos. O jogo de basquete é isso mesmo, o jogo de basquete é ponto a ponto, 10 pontos é uma diferença que dá para se tirar sim. O Unifacisa tem tudo para remar aí nesse último quarto e a gente vai virar esse jogo. E o momento do jogo é do São Paulo, como foi o segundo período, foi o momento da fascisa pesada e não ter conseguido passar a frente, mas jogou muito bem no segundo período. Então esperamos que nesse terceiro, no quarto período ela consiga corrigir os seus erros e melhorar, mas o jogo, 10 pontos em basquete não é a diferença, três ataques resolvem. Acerta o primeiro Drude. vai para o segundo arremesso camisa número 19 da equipe do São Paulo podendo chegar a 10 pontos de diferença. Vamos ver se essa aí bate no ar e volta. deu certo, mas o Átila agora segura a bola faltando dois segundos, não entendi essa, viu? Faltava pouco tempo, não viu que faltava dois segundos o Átila. Dormiu no ponto aí, agora a diferença é de nove pontos, TV Itararé, a casa da Liga Ouro. Imago, diagnóstico por imagem avançado. Madcell, o melhor jeito de estudar é o seu. Move. Mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando lá no Jardim Paulistano, seu amigo Marcílio. Marcílio, se misturar Coca-Cola com Guaraná, relaxa, não vai ficar bêbado. Fica tranquilo. Um abraço para o seu João, também Dona Severina, Fatinha, o pessoal nos acompanhando, como eu disse, lá no bairro do Jardim Paulistano, o pessoal torcendo. Está aí, beijos para a Dona Rosa, é isso? O Jack está mostrando aí, o pessoal trazendo aqui. A galera mandando um abraço, dando os parabéns aí. Feliz aniversário, Rose. O Jack vai fazendo a festa ali no meio da quadra. Um abraço aqui para o Flávio, a galera que está nos acompanhando na Zona Leste, torcendo para que a Unifacisa dê a volta por cima. A galera mandando foto aqui, vai mandando foto, tira a selfie aí. Williams e Samuel Reis, também acompanhando. Deixa eu ver mais aqui, Marcelo Barber. Um abraço para você aí, um abraço para o amigo Janderson Norato, Léo Norato também, parceiros da TV Itararé. Um alô para o pessoal da pizzaria Mais Sabor. O pessoal aqui, com certeza, está aqui, com água na boca, esperando deliciar a pizza da Mais Sabor pós-jogo aqui da Unifacisa, que a gente torce e espera que vence essa partida contra o São Paulo. Um jogo difícil aqui na Arena Unifacisa. A diferença é de nove pontos, precisando dar a volta por cima, precisando mudar a postura. A equipe da Unifacisa para conquistar a segunda vitória contra esse time experiente do São Paulo. Individualmente, eu não vejo um time como o Rio Claro, mas, na experiência, parece ser um time que sabe lidar com pressão, Paulinho. Sabe jogar fora de casa. É, uma equipe de atletas experientes. O professor Dudu voltou agora com um garrafão que me agrada muito, principalmente para a leitura de jogo agora com o Pirulito e com o Átila. Agora o São Paulo não vai ter mais aquela vantagem na área azul da quadra no garrafão. A posta altinha vai arriscar um pouco mais de longe, né? Isso. Diferença de nove pontos, Unifacisa com a posse de bola, trabalhar com calma, defesa firme, transição, esse é o caminho. A Rocha Unifacisa, vamos virar esse jogo. Vamos lá, não existe sexta de nove pontos. Então é ponto a ponto, aos poucos, vai diminuindo essa vantagem, vamos virar. Torcida faz a sua parte, grande número de torcedores hoje aqui na Arena Unifacisa. O pessoal confiante que a equipe paraibana vire esse jogo. Um abraço, pessoal, através do Facebook da Unifacisa, galera no WhatsApp 982166238, TV Itararé, a casa da Liga Ouro. Cicobi, faça parte. Hospital Residencial, a segurança do hospital no conforto do seu lar. Supermercados Ideal, esse sim é da nossa terra. tem o Barnes, a bola fica no ar, a bola dele hoje não está caindo. Um ótimo jogador, destaque o ano passado pelo Macaé na Liga Ouro, mas hoje está faltando um detalhezinho para a bola do Barnes cair. Trabalhando bom, Tiaguinho aqui com o Ted, tenta de três, a bola não cai, vem o Peru aqui no rebote. Tenta acelerar, Barnes. Precisa aos poucos, com calma, tem aí nove minutos e dez segundos, a equipe da Unifacisa para mudar a situação. Falta agora do Ted para cima do Atila. Primeira falta da equipe do São Paulo nesse último quarto. Proposta de jogo do São Paulo muito bem definida, cadenciando muito o jogo. Tendo em vista que os atletas do São Paulo têm uma idade um pouco elevada, não aguenta tanto a correria, mas a estratégia montada está sendo bem feita, viu, Rovares? O Barnes acabou escorregando, andou. Para mim, falta no Barnes que a arbitragem claramente não marcou, prejudicando a equipe paraibana. Tem que ter muita calma a equipe da Unifacisa, o time do São Paulo, como a gente já falou, experiente, jogadores rodados, de NBB, jogadores do interior de São Paulo, com muita experiência e o Parisotto também usando da sua experiência, e o Paulo Neri, acho que, Joaquim, o Dudu tenta usar disso também da experiência de jogadores da Unifacisa para que o time tenha um pouco de calma. Enquanto isso, o Mortário faz o contrário, coloca três, podemos dizer, moleque, quem já tem as nossas eras, 23 anos dentro de quadro, ou seja, deve buscar um pouquinho mais de velocidade e vai ser uma briga boa aí, a experiência contra os novatos. Vamos lá, vamos torcer para que se sobressaia o jogo da equipe paraibano. Um abraço aqui para Val Guimarães, assistindo a gente pelo Facebook em Caruaru. Trabalhando aqui o Brito, jogador rápido. Olha aí, deu azar ao São Paulo, falta agora dele para cima do Parisotto. A experiência agora prevaleceu, quando o Brito viu a força que ele vinha, se jogou na frente dele, aí já era. São Paulo com menos de dois minutos já vai com duas faltas. Faltando oito minutos e trinta e oito segundos, a diferença é de nove. Precisa trabalhar ponto a ponto, a Unifacisa precisa ir diminuindo essa vantagem para chegar ali nos últimos dois minutos com a diferença no máximo de duas posses. Outro detalhe importante que a Unifacisa hoje não está bem, são as finalizações, os arremessos de longa e média distância não estão tão bem quanto foi no último jogo. Vários outro, bola não cai, Paulo Nery, recupera, vai ter mais 15 segundos. Trabalhando, vai tentar de três, fica no aro, bem o Atlan, acabou atacando bem a bola, mas não teve a posse, hoje a bola não está caindo. Tem aquela história do futebol que quando a bola não quer entrar, complica, hoje, não é nem tanto a pontuação alta, porque não é tanto assim da equipe do São Paulo, mas a equipe da Unifacisa peca na finalização. Trabalha o São Paulo com o Tiaguinho, Drude, e vê falta do Atila, falta do Sidão, Sidão, para cima do Atila, o Atila saiu balançando a cabeça, eu não entendi, mas falta do Sidão, para cima do Atila, ele ainda sai conversando, é fogo. É jogo de dois conhecidos, já se enfrentaram bastante, acho que essa é a, confirmar aqui, a terceira falta do Sidão. Começando mais uma jogada de ataque, agora o Barnes, bola no Atila, vai para cima ali do Sidão, tenta girar, cava bem a falta, o jogador da Unifacisa. A diferença ainda é de nove pontos, salvo engano, ninguém pontuou ainda nesse quarto? Ninguém pontuou, o jogo do último quarto, bem trucado, as equipes, um pouco nervosas, a Unifacisa um pouco nervosa, está nove pontos atrás. E o tempo é inimigo, né? Atila, que tem um excelente aproveitamento nos lances livres, vamos diminuir agora essa diferença, encaixar o jogo pouco a pouco, muito jogo ainda, sete minutos e cinquenta, certeza de uma grande vitória. Vamos lá, o Atila acertou onze de doze, na última partida, acerta mais um. para marcar e diminuir essa diferença para sete pontos, precisando colocar uma pressãozinha na equipe do São Paulo, que é experiente, como disse bem o Joaquim, tem jogadores rápidos, um pouco mais novos, mas tem feito a diferença dos jogadores mais experientes, aí como o Ted, também o Sidão. Essa não cai. A diferença é de oito, faltando sete minutos e quarenta e cinco segundos. Tiaguinho. O Sidão vai ditando ali qual deve ser a jogada de São Paulo. Paulo Nery na marcação. Tiaguinho. Muito bem agora o Atila. O Peru pediu falta claríssima do Sidão, agora não marcada pela arbitragem. Seria a quarta. Seria a quinta. Quinta já? Pois é. Fez duas faltas seguidas. Uma técnica agora no banco, viu? O time do São Paulo reclama demais até que enfim, viu? Até que enfim. O Mortari pressiona bastante a arbitragem e agora eles não deram atenção, deram uma falta que a fascista pode conseguir mais três ou quatro pontos nesse ataque se acertar o lance livre. Vamos lá. Para acertar esse e trabalhar bem a jogada vai ter doze segundos. Buscar ponta a ponto. Vai tirar essa diferença em um ataque. Grande bola do Barnes agora diminuindo. Ponta a ponto, remandos com muita calma. pelo Paulo Roberto da TV Itararé. Ponto a ponto. Ponto a ponto. Essa estava cantada, hein? Palhaço de Pátio. Essa ali estava cantada. Palhaço de Pátio. Um abraço pessoal de Pátio. O Barnes que bola para o Átila para levantar a torcida diminuir a vantagem para seis pontos da equipe do São Paulo. Está errado ali, viu? É 66 a 60. Ficou louco. Mas já corrigiram. Agora falta aqui do Parisotto para cima do Brito. O jogo é nervoso. A primeira falta da fascisa que é importante, né? O São Paulo já estourou seus números de faltas. As próximas faltas serão o lance com exceção das faltas de ataque. E a fascisa vai com sua primeira falta. Se souber equilibrar isso aí vai ser muito importante. O jogo cinco pontos apenas no lance livre ganha uma importância muito grande. Se está certo ali, 61? Isso, isso. 66, então? Estava 66, 59. Isso. Diferença de cinco pontos. Não sou Marcelo Mendes mas vou cantar essa, viu? Vamos para a prorrogação. O negócio vai ser pesado. Trabalha o São Paulo com o Drude. Ted enquadra. Bom jogador. Camisa número 33 do São Paulo. Viu falta do Parisotto agora. Ó, só para vocês terem noção Cláudio Mortari que é um técnico extremamente renomado no basquete campeão mundial faz muita diferença no banco de reserva porque agora mesmo ele foi lá esbravejou com a arbitragem e agora se você perceber tudo que o São Paulo bate para dentro vai tentar uma cesta é falta. Então assim agora é a hora da arbitragem ter um pouco mais de personalidade. Ó, mais um agora se bem que essa aqui eu achei que foi falta também. E vai ter três arremessos. Pode falar, Michel. É, o Luciano não sei se o Joaquim lembra dele era como o pessoal chamava ele aqui em Campina Grande de Luke quando jogava basquete. É primo do saudoso Fabinho que foi um armador de muita categoria aqui em Campina Grande faleceu no acidente de carro está nos acompanhando lá de Natal mandou mensagem aqui o Luciano. Um abraço para ele lá em Natal eu lembro muito do Fabinho viu Joaquim? também dos dois Fabinho é uma eterna figura histórica do basquete que faz muitas faltas nas brincadeiras hoje e o Luciano também um abração para ele tá e aproveitar já que está em Natal mandar um abraço para a Hermes e a galera da Vavre lá que sempre nos assiste e manda recado aqui no WhatsApp. E a pressão é grande viu? É arbitragem conversando com treinador conversa tá boa se quiser sentar pedir um café meu filho só avisar no linguajar do futebol São Paulo tá começando a cozinhar o jogo é verdade certo? E a arbitragem tem que acordar já foi lá reclamar mas uma substituição foi mais com cara de pedido de tempo agora um abraço para o amigo Wesley Braga o Wendel Braga o pessoal do Racha é sacados da sexta também obrigado aqui pela audiência o Reine Rodolfo Rafinha vamos fazer figa aqui pedir aquela quizila né Rovaris que ela errar tudo é a figa inversa é essa aqui acertou não deu certo não vou fazer mais já esperar ele errar 67 e 61 a diferença é de 6 pontos ainda faltando muito tempo 6 minutos e 41 acerta o segundo se acertar esse é uma jogada de 3 pontos 3 pontos que dá facisa hoje não tá caindo tá faltando aquela bola de 3 cai aí a bola do Brito vai pedir tempo a Unifacisa 8 pontos a vantagem permanece ali entre 8 e 9 pontos ainda uma vantagem por mais que no basquete seja não seja muita coisa mas se tratando do último quarto precisa diminuir pra no máximo duas pós 5, 6 pontos a Unifacisa pra botar pressão na equipe adversária TV Itararé a casa da Liga Ouro Magcell o melhor jeito de estudar é o seu óticas rocha qualidade que se vê pagelar seu produto nas melhores vitrines 2, 6 1 2, 6 2, 6 3, 2, 6 3, 2, 6 3, 2, 6 3, 2, 6 Bateu o Bob passa o barulho para as nossas crianças pode se fizer isso ele entrava eu fico travado se fizer um negócio isso aí quer arriscar não? se ganhar o jogo você arrisca Paulinho lá embaixo não? se ganhar o jogo eu saio dando estrelinha ali no onde tem o Embleman da Unifacisa Ainda faço uma rocha pra todo mundo ver aí de graça Vamos lá, hashtag Arrocha Paulinho Vamos ver, oito pontos Precisa pontuar a equipe da Unifacisa nesse ataque Pra diminuir aí, quem sabe, pra cinco, seis pontos Levar um pouco de pressão O São Paulo não soube o que é pressão até então no jogo Time experiente Time pesado, de bagagem Precisa se impor um pouco mais A equipe paraibana Na certeza que tem qualidade pra virar essa partida O João Vitor volta pro jogo Jogando muito bem Não tá jogando muito tempo Durante o período, eu acho que Algum probleminha aí mais sério Que fisicamente a gente percebe que ele tá bem E jogando muito no ataque Principalmente Então o Atla vai ter que Trabalhar bem porque tá sendo um dos pontos fortes Da equipe do São Paulo São jogos no pivô, né Coisa interessante que nos últimos tempos A gente tá vendo as equipes o contrário Com um jogo muito forte dos arremessos Principalmente em longa distância Vamos lá Faltando seis minutos e trinta e três segundos Trabalha o Barnes Vai chamar a responsabilidade aqui o armador Marcação forte ali em cima dele Faltando quatro segundos Bola pro Paulo Nery Vai estourar Belo toco agora Do Danilo, hein Demorou muito o Barnes pra decidir o que fazia com a bola Botou pressão no Paulo Nery Exagerou ali na posse de bola O camisa número trinta e quatro Da Unifacisa São Paulo vai como diz o Joaquim Cozinhando o jogo Agora vai levar Sempre essas jogadas aí De vinte e quatro segundos Até o fim, ó Faltando quatro Bola aqui pro Parisotto Força a jogada Troca de mão Bola do Parisotto Mais dois pontos Do camisa número quinze Individualmente vai ser o melhor jogador Da equipe da Unifacisa Diferença agora de seis Era o que a gente dizia Agora é defender, Joaquim Ir lá matar dois ou três E botar um pouquinho de pressão no São Paulo Exato Tem essa regularidade que o Parisotto consegue nos jogos Você vê o mesmo nível E hoje melhorando na finalização Os outros jogadores que atuaram muito bem na partida anterior Não estão conseguindo todos fazer a mesma coisa Então tá faltando isso Mas essa A parte dos demais jogadores Da Unifacisa Mas não São Paulo marcando muito bem E complicando a vida deles também É verdade Pé de defesa aqui a torcida Bola no Drude Não cai O Ted quem tocou na bola Pulou mais alto que o Parisotto Mas não teve ali o domínio Posse e bola Unifacisa É agora É agora Paulinho Vai cair de três O profeta Paulinho diz Bola de três instantes Vamos lá Bola do Parisotto Fica no aro Se precipitou um pouco a Unifacisa Tinha o tempo todo ainda para trabalhar a bola O Parisotto tentou arriscar Vai movimentando o São Paulo Danilo Ted vai girando Vai gastando tempo agora com o Tiaguinho Tiaguinho Sozinho Mata dois Com muita facilidade E muito espaço ali dentro do garrafão Volta para oito pontos a diferença Barnes Erra mais uma Mutakabi Volta aqui com o Monroe Volta para o jogo Bela bola do Monroe Volta para o jogo Com a mão afiada Mete uma bola de três O Hernanes Joga no São Paulo Mas o profeta está aqui do lado É o Paulinho Caiu a bola de três Joaquim Exato E a dificuldade que os jogadores Unifacisa encontram Para arremessar Porque a marcação está muito forte lá E aqui Sempre dá uma deixada Tiaguinho Vem tranquilo Consegue Tem que ter calma Monroe Está com confiança Bola para o Barnes Para cair Pega no ar e não cai Mas pegou duas vezes Muito azar agora a bola do Barnes Entrou no jogo a fascisa Cinco pontos e vantagem Para a equipe do São Paulo Torra escando aqui Dano de profeta também Agora falta do São Paulo Claríssimo Do Danilo Usou um braço Claramente o atleta da Unifacisa Posse de bola Unifacisa Cinco pontos Três minutos e quarenta e sete segundos Estamos no jogo Rovares Vai ter prorrogação Não quero dizer nada Prepara o coração Chazinho de camomila Como disse o Paulinho E um suqui de maracujá Um nervo calme O jogo é pesado O jogo é duro Barnes Tenta a infiltração Vai girando Volta aqui com o Mutacabi Fica no ar Está faltando Capricho nessa bola Está conseguindo girar Está conseguindo ter espaço Está tendo a oportunidade A Unifacisa E o tempo vai passando E vai cozinhando o jogo Agora disse a bola o que? Está molhado o Joaquim? Está molhado Realmente Ela já faz a troca da bola A troca de bola E o Tiaguinho Dessa vez Reclama com razão A bola molhada No basquete Ninguém consegue controlar Trabalha o São Paulo Agora com O Drude Tiaguinho Um dos destaques Aqui do São Paulo Nessa noite Tarde e noite Aqui na Arena Unifacisa Força a jogada Aqui o João Pedro Drude E aí a bola fica no aro Deu sorte agora Tenta acelerar A transição aí O Barnes Boa jogada agora Para o Monroe Falta claríssima do Drude É a quarta Já é a sexta falta Vai para o arremesso Faltam dois minutos e cinquenta e dois O São Paulo Já fez a sua quinta falta A partir de agora Toda falta A favor da Unifacisa Vai para a linha do lance livre Importante agora É o acerto O jogo De lance livre Ganha uma facilidade Menos dois pontos E a Unifacisa realmente Hoje não está no dia bom Nas suas finalizações Nos seus arremessos Vamos lá Tem que acertar esse E aí cai para quatro pontos A diferença Monroe Esse cai É defender bem agora E atacar com rapidez Até porque o tempo é inimigo Dois minutos e cinquenta Trabalha o Tiaguinho Marcação ali do Barnes Torcida entra no jogo Faz a sua parte Erra o Danilo Parisotto Falta claríssima no Parisotto O Atlas se enrola um pouco Bola para o Parisotto Mais outra falta Bola do Parisotto cai Vai pedir tempo São Paulo Não pediu Não pediu Pediu para Arbitragem para Enxugar a quadra lá Arena Feve Arbitragem Marca falta Foram duas faltas Na saída do Parisotto Dentro do Garrafão Mas tudo bem A bola caiu A diferença é de dois E agora era aquilo Que eu falava Pressão para cima Do São Paulo Vamos fazer uma grande defesa Aqui E o próximo ataque O Profeta vai dizer Passaremos a frente Rovares Rapaz gostou Aqui do microfone Vamos lá O Jack entre quadra Faz a festa O Max Benance Vamos ver a torcida Acho que o pedido de tempo Agora é da Unifacisa Se não ele perdia O direito a esse pedido Eu não tinha feito Parado o jogo Em nenhum momento Tá E agora Para continuar Usar um pouquinho A sua experiência Seu conhecimento Para melhorar a equipe Porque hoje Ele está enfrentando Uma fera do outro lado É verdade É verdade E a fera é o Jack ali Fazendo a festa Muito obrigado Peça desculpas Mas está difícil Para ler mensagem agora Hoje não teve Mini Dudu Tem uma rocha Paulinho O pessoal está pedindo aqui Quero ver essa dancinha Quero ver essa dancinha Se acompanha esse jogão De basquete Aqui através da telinha Da TV Itararé O pessoal pelo Facebook Também da Unifacisa Através do site TV Itararé.com.br Muito obrigado pela audiência Um abraço Para a galera que nos acompanha No interior de São Paulo Na capital paulista Também Galera do Paraná Distrito Federal Liga Ouro Pegando fogo Já na segunda rodada Nesse jogão aqui Entre Unifacisa e São Paulo Vai ter Aposto de bola A equipe do São Paulo A diferença de 2 pontos 71 a 69 Vence o time paulista Mas o time paraibano Entrou no jogo 2 e 27 Falta Para o fim do jogo Ou pelo menos Para este quarto Se teremos prorrogação Só o tempo dirá Vamos lá Precisa defender bem Precisa empatar Ou virar a partida Agora a Unifacisa Jogar a pressão Para o lado de lá Volta com Barnes Monroe, Parizoto Atla e Mutakabi E o Sidão não voltou ainda Deve voltar daqui a pouco Não é Joaquim? Exato São 4 faltas Está pendurado 4 faltas nesse momento Do jogo Não poderia não Acabou fazendo a falta ali O jogador da Unifacisa Vai ter 2 arremessos O João Pedro Falta do Parizoto Que optou em Arriscar o erro Do arremesso Do jogador Do jogador Do São Paulo Acho que é o João Que estava no início É o João sim João Pedro Vamos dar uma secada nele João quer o cestinha Do São Paulo Com 17 pontos Vai fazendo a diferença O pivô Camisa número 0 Da equipe do São Paulo Erra a primeira É o 0 da camisa Sem pontuar agora Dá aquela secada Aquela secada agora No segundo arremesso A diferença é de 2 pontos Acerta o segundo É uma posse bola Faltando 2 minutos Precisa trabalhar Onde o pacisa Para manter Essa diferença mínima E 1, 2 pontos Para botar pressão No último minuto Do jogo Já vimos aqui O Corinthians Vencer na última bola Vai ser o inverso Hoje Viu Joaquim Bola do Barnes Fica no aro Arriscou aqui A bola de 3 pontos E a diferença é de 3 Vai ter que agora Botar pressão aí Nessa marcação Com esse O duplo duplo Do João Já com 18 pontos E 12 rebotes Pressão do Moro Ali em cima do Ted Sempre jogando Em cima do Tiaguinho A pressão dá certo Mas dá A bola pegou Na perna do Barnes Pressão foi muito boa Mas faltou Detalhezinho Para tomar essa bola 1 minuto e 19 Pela insistência Dos jogadores Do São Paulo Para limpar sempre a quadra O pessoal já está Um pouco cansado É verdade Até com menos jogadores O São Paulo trouxe 9 atletas Para esse jogo Joaquim Estão parando mais O jogo Fazendo uma catimba E a fascisa Está começando Uma marcação Bem mais agressiva Nesse finalzinho Que deveria ter acontecido Já no início Do quarto período Mas 3 pontos A diferença Em 1 minuto e 19 Para acabar o jogo Vamos lá Dá tempo hein Vamos lá Monroe Na marcação Quase A bola muito bem Agora o Monroe Toma bem aqui Bola para o Barnes Vai infiltrar Mas agora o Barnes Se precipitou demais Foi fominha Paulinho Tinha dois atletas Para tocar Se precipitou Não sei se ele tentava Os dois pontos E fosse a falta É nessa hora Não podia Podia ter passado a bola E teve convertido Os dois pontos Feito essa sexta fácil Mas vamos nessa pegada É daí que a gente Vai virar esse jogo Sim Faltando 1 minuto E 10 segundos O jogo é tenso O jogo é complicado Para a Unifacisa Aqui contra o São Paulo Um pouco mais de calma Essa bola Tem que cair Vamos lá Agora a defesa Falar em defesa A defesa da Unifacisa Melhorou bastante É verdade Nos últimos 4 minutos Tá 1 minuto e 10 Para a galera de casa Está acabando Mas tem muito jogo aí Pode esperar tempo Força a jogada Aqui o João Pedro Muito bem Agora o Átila O Barnes Está muito afobado O Barnes Não está bem Hoje Como teve no outro jogo Muito afobado Bola até simples Agora E ele perdeu O domínio da bola Quando viu Jogou a bola Ela pegou no rosto Do Tiaguinho Certo Que também cozinha o jogo Viu Cozinha Bom jogador É bola para matar os dois Né Joaquim Passar o erro No adversário Exato Parece que o Tiaguinho Adquiriu muito bem A experiência dos jogadores Como o Ted E o Drude Que estão mandando bem No jogo aí O próprio Sidão Apesar do jogo dele Ser totalmente diferente O estilo A posição de jogo Mas é um jogador Que está Me dando uma admiração Muito grande Tá Então Quem sabe aí A nova geração aí Do São Paulo Vai fazer a diferença Lá na frente É agora Faltando um minuto Para Isoto Precisa acelerar o jogo Marcar pelo menos dois Agora a Unifacisa Para Isoto Vai para dois Não cai Bem o Moro Muito bem agora Bola para o Mutakabi Bola para o Atila Não cai de novo Que é isso Tinha tudo Agora o Atila Para marcar os dois pontos E o São Paulo Agora vai acelerar Faltando três pontos Vai Última bola para o Danilo E faz uma falta Totalmente desnecessária E o Mutakabi Vai para três pontos Agora ficou muito mais complicado Falta totalmente Precipitada no Mutakabi E agora complica a vida Na Unifacisa Joaquim Uma fobação Na defesa Em alguns momentos E que já provocou Três lances livres No Barnes Numa falta do Barnes E agora do Mutakabi Então Agora é A torcida aí Agir Porque o menino Meteu muito bem Durante todo o jogo A primeira ele erra E a secada Vai ter que ser muito grande Viu A secada vai ter que ser Muito grande Porque a diferença é de três pontos Se marca um São duas possibolas Tem mais dois arremessos Ainda o Danilo O professor Eduardo Cheio provavelmente Vai optar pelo pedido de tempo Para começar o jogo Reiniciar o jogo No ataque 34 segundos Ele tem que brigar No mínimo Por dois ataques Para diminuir o ato Secada agora no Danilo Secada no Danilo Cai ou não cai Vamos virar o Rovares Agora Agora a experiência Está fazendo falta Está sentindo a pressão Aí o Danilo Se erra Esse é uma possibola Pressão em cima do Danilo Se erra A fascista está no jogo Mas a bola cai TV Itararé A casa da Liga Ouro Quinta da Colina Pulse A agência que torna Sua formatura Inesquecível ProSangue Excelência em análises clínicas Seven A primeira impressão É a que fica Comuente Um Acabou A Comuente A Comuente A Comuente Vamos lá, a partida vai voltar Faltando 34 segundos A diferença é de 4 pontos Tem que acelerar a jogada, Paulinho Pra marcar logo e botar pressão em cima do São Paulo Fazer uma jogada rápida pra 2 ou 3 pontos E fazer a falta rápida Lembrando que São Paulo também tem essa opção, né? É verdade Também pode matar na falta A Unifacisa não tá num dia maravilhoso no seu lance livre E eles podem optar por essa tentativa Dos lances livres cobrados pela Unifacisa Foram 11 pontos marcados no lance livre no jogo de hoje Enquanto a equipe do São Paulo só marcou 8 e errou 15 A gente fica vendo o jogo aqui Mas quando vai pra estatística ela ainda tá melhor do que o São Paulo Pois é Voltando os jogadores Volta aí com o mesmo time Parisotto Moro Atla dos Santos Mutakabi E o Barnes Que vai sair com a bola ali, ó Se for Pra forçar a falta, Paulinho Vamos ver se o São Paulo vai forçar Vai tentar deixar passar o tempo Bola nas mãos aqui do Parisotto Precisa acelerar o jogo a Unifacisa pra ter outra posse de bola Barnes vai pra 3 Não é o dia dele E aí força a falta O Moro Infelizmente não é o dia do Barnes hoje E o time vai ter que saber trabalhar isso, Joaquim Não depender apenas dele Mas pelo que vinha jogando hoje Essa bola era pra morrer na mão do Parisotto Era o homem que tá acertando tudo Então a confiança tá lá em cima Também acho Passou pela mão de quem não tá confiante E até o próprio Mutakabi Já acertou duas bolas de 3 pontos Então eu tenho que procurar os homens que tão acertando o dia Mas estrela é estrela, né? O dia que ela não brilha Apaga toda a equipe Vai o Drude pra linha do lance livre Difícil a situação 4 pontos Vence o São Paulo Acerta o primeiro Sobe pra 5 E agora a Unifacisa tem que sair rápido Pois ela não tem mais tempo E tem que forçar a bola de 3 Tem que forçar a bola de 3 pontos Pra tentar diminuir a diferença Que agora vai pra 5 pontos Vamos ver se o Drude não vai forçar também a bola Pra não cair Ou se vai Pra ganhar tempo Ou se vai marcar o ponto Vai tentar marcar Marca o ponto E aí vai ter que sair muito rápido A Unifacisa agora Com o Barnes Vai chamar a responsabilidade Vamos ver Demora muito o Barnes Demora muito pra decidir o que vai fazer com a bola Bola aqui No Mutakabi Infelizmente não foi o dia dos caras hoje 13 segundos E aí O jogo Pé de tempo aqui A equipe do São Paulo Mas Com 6 pontos na frente Agora só um milagre O jogo hoje Muito ruim Individualmente Da equipe da Unifacisa Em que só o Parisotto Pareceu ter um pouco mais de lucidez Joaquim no jogo Exato E quando a Unifacisa Equilibrou a defesa Parou de acertar as bolas Ou seja Não manteve uma regularidade Como aconteceu no jogo passado Sem esquecer que a equipe do Rio Claro Também jogou muito bem Mesmo estando atrás do placar Sempre brigando O Rio Claro jogou melhor que o São Paulo Jogou bem melhor Jogou melhor que o São Paulo Acredito que um entrosamento maior A gente nota que a equipe do São Paulo É muito forte Um pouco desentrosada Por isso está cozinhando muito o jogo Demorando no ataque Ou seja Usando a experiência que o treinador tem Está toda passando para a equipe Isso é importante E os jogadores de Unifacisa Sentiram isso E em alguns momentos da partida Saíram um pouco de si Daquela calma que tiveram no jogo anterior E fez falta hoje E principalmente as bolas de longa distância Que foi um dos pontos fortes Na partida anterior Mas tem que esquecer Tem que aprender a entrar no jogo Esquecendo o que passou A vitória foi quinta-feira Sexta-feira não pode mais pensar nela Tem que brigar agora Infelizmente a situação hoje está difícil Seis pontos de diferença Treze segundos para acabar a partida E a posse de bola para o São Paulo Que ainda vai começar o jogo O jogo inicia na defesa Porque não foi sexta Eu sei que ia começar lá no ataque Ia complicar ainda mais a vida da Unifacisa Então vamos lá Agora só um milagre Para a Unifacisa conseguir reagir no jogo Diferença de seis pontos Saindo o São Paulo aqui Vai passar a falta O Átila A bola foi falta O Átila não deu porque não quis E o jogo acaba O jogo acaba Diferença de oito Infelizmente a Unifacisa hoje Não rendeu esperado A queda de rendimento Do jogo do Rio Claro Para essa partida A bola não cai Essa bola de três pontos Força Mas não cai Termina a partida Vitória do São Paulo Por oito pontos Para cima da Unifacisa Na estreia da equipe paulista Diante dos paraibanos O torcedor aplaude Mas infelizmente hoje Não foi uma partida Para ser lembrado Um jogo muito abaixo Defensivamente e ofensivamente Basquete é um jogo que O erro em excesso Prejudica a equipe Porque se a gente for comparar Com o Rio Claro O Rio Claro teve altos e baixos A facisa não teve altos hoje Hoje foi bem mais baixo Bem mais baixo Com exceção do Parisot Como você já falou Fez uma excelente partida Mas tem hora que O Andorinha só Não faz verão Basquete O jogo coletivo Foi o que sobressaiu Na partida anterior Hoje Ele fez falta totalmente O coletivo do São Paulo Hoje Exatamente Acabou fazendo a diferença A experiência Paulinho Sequência de cinco jogos Agora fora de casa Necessidade de trazer Os seus cálculos Pelo menos o que? Três vitórias A gente quer cinco Mas pelo menos três Além das grandes Além das grandes Das grandes equipes A gente vai pegar uma maratona Muito firme de jogos Vai para a próxima semana Vai para Brasília Pegar uma equipe duríssima Lá que é o Cerrado E depois sai para Para o sul do país Onde a gente vai fazer Os quatro jogos Em sequência Mas falando um pouco Do jogo de hoje Fica claro Diante da estatística Que o nosso time Volumou até mais Do que o time do São Paulo Tentou muito mais Do que o time do São Paulo Agora infelizmente Os nossos Franco-atiradores O Barnes O Nate Barnes O Mutakambi Até mesmo o Monroe Não estiveram num dia bom O próprio Pirulito Também não teve num dia bom O Paulo Nery As nossas principais peças Hoje não funcionaram Certo? Então assim Se você ver aqui O nosso aproveitamento Ficou abaixo de 38% E o aproveitamento Do São Paulo Beirou em 50% O que fez toda a diferença Do jogo Mas assim A nossa equipe Está numa crescente A nossa equipe É uma equipe Muito qualificada Essa derrota Não vai fazer A nossa equipe Baixar a cabeça A Liga Ouro É muito longa A Liga Ouro Ainda tem muitos jogos E eu tenho certeza Que a equipe da Unifaciza Brevemente Vai dar A volta por cima E vai Dar voos altos Nessa competição Rovares Vou chamar o Michel Bruno Está aqui com o Dudu Schaefer Eduardo Schaefer Dudu Arremesso hoje Parece que não estava Querendo cair Faltou um pouco De regularidade também Nessa transição Defesa Como é que você avalia Esse resultado E o desempenho Da equipe Primeiro que o São Paulo Fez um grande jogo Os caras erraram muito pouco Finalização quase não erraram Foi um jogo quase perfeito Para o São Paulo O nosso time Foi um pouco aquém Do jogo do passado As bolas Realmente não caíram As bolas Do Barnes Por exemplo Do Aldri Do Mutakabi Enfim Todo mundo ia E outra coisa Que nós erramos muito Muito passo Errado O time algumas vezes Se perdeu um pouco Do controle E aí nos causou Alguns erros Porque A soma de tudo Isso aí Eu acho que O São Paulo Mereceu a vitória Porque Foi da frente Da frente do início Até o final do jogo O nosso time buscou Até O último segundo Mas infelizmente Não deu E o esporte De alto nível é assim Entendia que as coisas Dão certo Entendia que as coisas Dão errado E é isso Acabei de falar Para eles ali Isso aqui é Página virada agora E já pensado No jogo de Brasília Lá Na próxima semana Agora Dudu Se compararmos Ao ano passado Foi Um início De competição Mais positivo Pode-se dizer assim É né O ano passado Nós iniciamos Com duas derrotas Esse ano Fizemos o Laesté Com uma grande vitória E hoje Infelizmente não deu Eu acho que O São Paulo Está de parabéns Porque fizeram um grande jogo Um grande jogo E mereceram a vitória Literalmente Está bom Dudu Obrigado pela participação Rovares Obrigado Michel Bruno Gustavo Carneiro Está aqui Com o João Pedro Exatamente Rovares Pouco braço O João Está aqui ao meu lado Camisa zero Tem dois metros e treze Somente Ô João Hoje Foi aquele jogo Onde o coração bateu forte Mas vocês conseguiram sair Com o principal Que é a vitória É graças a Deus A gente conseguiu dar um passo Para o nosso objetivo E foi força de equipe Todo mundo se desenvolveu bem Jogou bem A equipe do Unifacisa Deu trabalho demais Foi um bom jogo Para todo mundo E eu acho Eu fico feliz Por sair com a vitória E agradeço a Deus Por mais uma vitória E pelo desempenho da equipe Agora o interessante É que no ano passado Você esteve aqui Em Campina Grande Participando da inauguração Da Arena Jogando pelo Flamengo E já conhecia essa torcida Já, já Eu acho que a atmosfera Foi Se não melhor Quase a mesma A torcida sempre está presente É um público legal Eu acho que É uma estrutura boa Que Faz sucesso aqui na Paraíba São Paulo Vai forte Em busca desse acesso A gente só vai ver pelos jogos Eu acho que O nosso time está bem Montado para isso Ainda tem jogadores chegando E eu agradeço Ao professor Claudio Por ter dado a oportunidade E vamos em busca do título Bacana Vai lá Obrigado aí João Rovales Obrigado Carneiro Agora o bichão Estou com o Parisotto Que individualmente Foi o atleta Que destaque hoje Da equipe do ano fascista Isso Rovales Comigo está aqui O Aldrei Parisotto Ô Aldrei Um desempenho Bem acima da média Do São Paulo Errando muito pouco Vocês estavam naquele dia Que parece que a bola Não queria cair Como é que foi Você também Um dos destaques Da partida Como é que você avalia O desempenho hoje Eles começaram Com um aproveitamento Muito bom E nós E nós o contrário Nossa bola não estava caindo E a equipe deles É uma equipe De muita qualidade Aí quando eles Abram um pouquinho Tem que fazer bastante força Para buscar A gente chegou até A buscar o placar Mas infelizmente Não conseguimos sair com a vitória Agora é pensar nos cinco jogos Fora de casa Essas duas partidas Como o Dudu já disse Aqui é página virada Agora é olhar para frente É pensar agora Nos próximos jogos Aprender com as coisas Que a gente Levar de lição Sim para os Para os próximos jogos E buscar a vitória Não dá para ficar remoendo Dá sim para aprender Com o que passou Tá bom Aldrei Obrigado pela participação Rovales Volto com você Tá ok Obrigado então Michel Joaquim Obrigado aqui pela participação A gente se vê agora Só daqui a mais de mês Pelo menos aqui Mas vai estar batendo um papo Lá no Itarara Esportes Analisando A campanha da Unifacisa Que tem uma maratona Agora fora de casa É O maratona é difícil Apesar de começar Com o jogo Com o time do Cerrado Que não teve uma boa campanha Na edição anterior Mas reforçaram E não vai ser fácil E agradecer A TV pelo convite De estar sempre presente aqui Um pouco triste Com a derrota Mas isso faz parte Do basquete A gente procura A imparcialidade Mas os jogadores Lá embaixo Tem que acertar E aproveitar Para aproveitar E mandar um beijão Para minha filha Ana Beatriz Que está se recuperando De uma cirurgia Está muito bem realizada Pelo doutor Giovannini Agradecer pelo trabalho E pela atenção Que ele está nos dando E um beijão Para a super mãe E a minha esposa Que está cuidando dela Com todo carinho do mundo A Cida Um beijão para as duas Já já estou em casa Para cuidar dela também Um abraço Melhores Boa recuperação Paulinho Obrigado aqui Pela participação E é vida que segue Muita coisa ainda Para acontecer Tudo a Unifacisa Para trazer uma boa campanha Nesses 5 jogos fora de casa Vida que segue Como eu te falei Competição dura Competição de várias equipes De várias equipes De alto nível De alto calibre Hoje tivemos uma baixa Não fizemos um bom jogo Ofensivamente E pecamos Muito na defesa É indiscutível É indiscutível que o time Desse ano É mais Como se fala no mundo do futebol Que é a briga Sempre para ter mais competitivo Isso é indiscutível Vai ter altos e baixos Mas é mais competitivo Do que acho Do que a equipe do ano passado Mais competitiva Mais coletiva E como tu falei Novamente Hoje não foi o dia Da Unifacisa Dentro de quadra Erramos muito no ataque Volumamos muito Pra você ter ideia A gente tentou quase 190 pontos Pra um aproveitamento De 38% Volumamos muito mais Que o São Paulo Agora a bola não caiu E tem dias no basquete Que a bola não cai Qualidade o time tem Time muito forte Tanto os jogadores Os arremessadores Quanto os nossos pivôs Comissão técnica Trabalhando firmemente Vamos ajustar aí O que aconteceu de errado Corrigir os nossos erros E partir aí Pra uma grande reabilitação Contra o Cerrado Lá em Brasília Então tá certo Paulinho Obrigado Muito obrigado a você Que nos acompanhou Infelizmente não foi hoje Mas fica claro aí Que o time tem tudo Pra crescer na competição Fica claro Que o time tem tudo Pra dar muito mais ainda E alegria Pra você torcedor Pra nós que estamos aqui juntos Fazendo parte desse projeto Pioneiro Único Da Unifacisa Nessa Liga Ouro 2019 Um forte abraço Segunda-feira a gente Vai conferir aí as fotos De quem mandou Vai trazer detalhes Sobre esse jogo Também sobre as partidas Que marcam a Liga Ouro Nesse final de semana E claro também Muito futebol Com jogos pelo Campeonato Paraibano E pela Copa do Nordeste Tá bom? Um forte abraço Uma boa noite Um bom final de semana TV Itararé A casa da Liga Ouro Liga Ouro 2019 Dezenove Tchau Tchau